É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar um pouco, mas algumas pessoas talvez tenham noção do que eu esteja fazendo aqui. Sou professor de Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do Centro Natal Central. E um dos interesses que a gente tem, obviamente, é tentar motivar alunos, tanto do ensino médio e do ensino superior, a seguir a carreira de ciência e tecnologia. Claro que aqui é mais fácil, até pela habilidade que você tem em função da questão de computação. Então, a ideia da gente é sempre motivar, de alguma forma, o que a gente considera um caçador de talento. Mas não pelo fato de talento na habilidade matemática, na habilidade física, mas sim na motivação daquilo que ele quer. O aluno que ingressa no ensino médio, por exemplo, ele tem pouco tempo para decidir a carreira profissional dele para o resto da vida. E lá, às vezes, no curso superior, ele também chega, em determinado momento, que não tem noção mais do que quer, quer retornar, fazer outro curso, porque é pouco tempo demais. O ideal tem a gente que fazer dois anos de cada curso e depois escolher, mas isso é enviado. Então, o papel da gente é motivar o aluno para seguir a carreira profissional. Uma das motivações, obviamente, é a parceria que a gente tem com a Organização Europeia para a Tecnologia Nuclear, que é o CERN, na CERN, e que a gente trabalha a inclusão científica por meio das visitas virtuais do experimento do Atlas, utilizando o CERN do Partículo. Nesse momento, hoje, é um dia especial porque a gente tem uma conferência, eu vou dar uma ideia do que seja o Partículo, a LHC, o CERN, especificamente, mas, propriamente, de tudo o experimento do CERN, que é o Atlas, do qual a gente trabalha e convém. E aí, no segundo momento, às 11h30, tem uma outra conferência, que a gente chama de Visita Virtual do Experimento do Atlas, onde os pesquisadores, em língua portuguesa, que é um brasileiro, vão entrar imediato vocês, algumas questões mais específicas do CERN do Partículo, de dentro da sala de controle do Atlas na Suíça. Já fez conexão, está tudo ok, são as 11h30 dentro, não será mais uma palestra. Será o seguinte, ele vai falar de vocês, e vocês vão interagir constantemente. Então, a maior parte dos perguntas que vocês tiverem pelo CERN do Partículo, obviamente, vão ser mais tiradas com a interação desse pessoal. Quem vai organizar a Visita Virtual do Experimento do Atlas é o professor Denis Damasco, ele é engenheiro elétrico, doutor em engenharia elétrica, mas ele tem pós-doc em física de partido. Então, boa parte do trabalho dele é na área de física, mais até do que da engenharia. Por que ele é importante lá? Toda a área é importante no CERN. E a gente está aqui também para mostrar que existe, sim, uma demanda significativamente grande de cientistas, a parte dos alunos que estão ingressados na carreira científica, não só no Brasil, como no próprio ambiente do CERN. O que a gente está fazendo aqui não é caçando talentos para a área de ciências no Brasil. A gente está caçando talentos para a área de ciências no mundo todo, inclusive, especialmente no CERN. Então, nessa apresentação aqui, vou só ter uma ideia para você saber por que eu estou aqui especificamente. Existe a Sociedade Brasileira de Física, todo ano seleciona professores de ensino médio que a gente tem na escola de física CERN. A gente é levado à Suíça, passa sete dias, dez dias, três dias em Portugal, que é no laboratório de instrumentação, em círculo de partículas, e mais sete dias na escola de física dentro do CERN. A gente chega no domingo de manhã, no domingo de tarde já tem curso de visitação, curso de visitação, e aí a gente volta. Qual o papel, a finalidade disso? Eles chamam a gente de embaixadores do CERN. A gente vem, faz essa divulgação, e tenta captar pessoas, alunos de interesse em ciências, para ingressar via algum tipo de programa, até mesmo no CERN, para fazer pesquisas lá avançadas. Então, essa é a parte principal da ideia da proposta. Essa aqui é o grupo de professores de 2012, ele é o Denis, que vai dar a visita, fazer a visita virtual com a gente. Ali é um detector Atlas, a gente não ingressa, toda vez que visita o CERN a gente não ingressa, porque estiver funcionando, existe radiação, e eles não liberam, você se aproximar. Nesse momento estava em manutenção e a gente teve acesso. No retorno, a gente faz as visitas virtuais, isso aí é a CRN, então, para a Mirim, a gente expõe o material de ciclo de partícula, e também produz o que a gente chama de marca clássica internacional em ciclo de partícula, onde você ciclo de partícula tudo envia, tanto para alunos de ciclo médio, como também para professores. A professora Márcia Begali, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela dá um curso de identificar partículas de colisões do CERN, especificamente, certo? E no outro momento, vocês, no outro dia, vocês estão lá para identificar colisões, partículas, colisões reais do CERN. O negócio aqui não dá nem para... vai se concentrar, mano. Bom, então a gente vai passar aqui. Vou só contar uma história para a gente ver como é que é interessante e por que eu também gosto de fazer isso. Tecnicamente, eu estou vindo fazer publicidade de ciência, certo? Eu já uso a internet, mas não como youtuber, basicamente, porque para você ser youtuber, você tem que ter uma constância muito significativa para ser público, certo? Eu criei um personagem chamado Márcia da Física e trabalho em parte experimental, mas o que eu chamo de intercâmbio, escâmbio científico. Eu proponho experimentos para professores, não é para alunos, não é... Mas é interessante porque você consegue interagir com muita gente, está certo? Então, eu uso muita internet. Mas, vocês já ouviram falar no Bob de Rios, certo? Eu falei para vocês que eu fui em 2012. Essa história tinha em 2009, 2010, 2011, eu fui selecionado em 2012. Para mim foi um espetáculo, por isso que eu uso muito como publicidade. Se vocês se lembrarem, o Bob de Rios foi apresentado no dia 4 de julho, obviamente, por interesse americano, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Porém, para mim é fantástico porque ele nasceu no mesmo dia que eu nasci, 4 de julho. Então, nós nascemos juntos, eu e o Bob de Rios. Pensa aí. Eles foram apresentados na sociedade assim como eu também fui apresentado à sociedade no dia 4 de julho. Certo? Então, é publicidade. Ainda mais, a partícula Bob de Rios é conhecida como a partícula de Deus. É a questão de mídia. Meu nome é Amadeus. Aquele que ama a Deus. Então, eu falei assim, encaixou. É perfeito. Eu tenho que fazer isso. Foi alguma coisa que alguém disse assim, você é o cara que vai falar do Bob de Rios, vai falar de que ele tem partido e vai usar isso para interagir com o pessoal. Está certo? Então, vamos aqui. O que é o LHC, basicamente? Nada mais é do que uma construção gigante, grande, está certo? Em que você joga feixes de prótons para colidirem em determinados locais específicos, onde tem o que é em termos de detectores. E aí você tira resultados, observa resultados de trajetórias dessas partículas que sofreram colisões nesses determinados locais. Então, o LHC é assim, em inglês, de grande colisão de hardware. Hardware são prótons. São partículas cuja massa é muito grande, muito pesada, entre aspas. Lembrar que a gente está falando de coisas visíveis, coisas que a gente não vê. O que vai ser impressionante para a gente é você tentar identificar algo que não vê que uma coisa gigante, certo? Coisa que se você fosse ver, sem saber que existia, você diria que, obviamente, foi construído por e-tempo, certo? Porque você não consegue imaginar que um fio aqui do equipamento chegue a um computador na França, por exemplo, ou na Itália, levando a informação de que ali passou um neutrino, ou um elétron, tá? Então, assim, são coisas que a gente tem que, obviamente, parabenizar todo mundo que se fio, tá? E eu acho que é fantástico. Já coisa até a história do negócio do elétron, para vocês já acreditarem, tinha um professor dando aula sobre física e chegou na sala de aula, um outro aluno falou assim, a pessoa, hoje o senhor vai falar de disco voador. Aí ele falou, disco voador? Não, porque tem que ser disco voador, disco voador. Ele foi sentando e ia falar, disco voador, disco voador. Aí a primeira começou, eu falei, e ele se enraivou e falou assim, amigo, olha, você é que é disco voador? Eu falei, acredito. Você já viu disco voador? Ele falou assim, não. Então, como é que você quer que eu fale disco voador? Aí o aluno falou assim, o senhor já viu um elétron? Então, nesse momento, ele falou assim, então, a aula de hoje vai ser sobre disco voador, certo? Então, na realidade, você quando fala em identificar, você não identifica no sentido de tirar uma fotografia do elétron passando e acenando para quem está lá na foto. Você vai observar conceitos físicos básicos, certo? Sobre trajetória, carga elétrica, momento da partícula, coisa que você aprende, né? Que o formalismo de matemática é muito insignificante, obviamente, no ensino médio. Aquelas leis de conservação que às vezes os alunos não dão valor, certo? Elas vão servir basicamente para identificar lá no colisor, tá? Que tipo de partícula é, certo? E aí a gente vai apresentando alguma coisa. O que que a gente trabalha especificamente, né? O que que o pessoal trabalha em círculo de partícula? Na realidade, ele quer desde a parte micro até a parte macro, em questão dimensional, certo? Claro que quando você vai falar na parte macro, você vai falar do universo. De algo que aparentemente é infinito para a gente, porém, 90%, 95% é matéria escura ou energia escura. Ou seja, o que a gente já acha que é infinito, nada mais é do que algo em torno de 5%. Então, para você ver que a gente trabalha muito, né? Com estimativas na parte macro. E na parte micro, a gente trabalha muito com estatística. Então, na física, quem faz física, tem duas disciplinas bem diferenciadas. Termodinâmica e mecânica estatística. A termodinâmica é o estilo mais macro da grandeza física. E a mecânica estatística vai para a probabilidade. Então, ela vai estudar a parte micro, tá certo? Então, você tem probabilidade. Na verdade, você não sabe onde é que o elétron está. Você tem probabilidade encontrada na eletrosfera e por aí vai, tá certo? Então, é sempre com probabilidade, tá? Então, a 5 partículas, ela tem que estudar, de fato, as menores partes da matéria. Qual é o interesse específico? Entender o que é que isso nos faz, certo? Como é que as partículas se atraem? Como é que elas interagem? Interagem, então, vai ter a questão da força de interação. Vai ter a questão de campo, como é que ela interage. Que tipo de partícula, né? Ela está submetida a um determinado campo para fazer com que essa informação seja passada de uma partícula para outra. É onde entra, por exemplo, a ideia de campo de rique. E, posteriormente, com a descoberta, né? Ou a possibilidade da descoberta do bolo de rique. Tá certo? Bom, para você ter uma ideia, quantas partículas a gente poderia ter? Na minha época de ensino médio, certo? Século passado, é incrível, né? Século passado, quando eu fiz ensino médio, se eu conseguisse decorar o que era, ou entender, um elétron, um próton e um neutro, eu já saí de uma prova de físico, ou de físico, assim, fantástico. Não entendi toda a matéria. Entendi o que é que é um elétron, como é que ele interage, né? Um próton e um neutro. Para você ter uma ideia, hoje, a gente já está com mais de 300 partículas e subpartículas. Isso aqui é um blocozinho, certo? Que é um arquivo, né? Com vários pesquisadores. Para você ter uma ideia do volume de páginas ali, com as partículas que tem. Então, não tem mais alfabeto para as partículas, aí tem partículas de corpo, partículas com números, partículas com sinais, partículas com mais de 300. Ninguém decora isso. Quando o cara identifica alguma coisa, ele vai procurar um catálogo, certo? Para ver que tipo de partícula é aquela lista. Como que eu vejo? As características. E vou tentar identificar. Claro, se aparecer algo novo, eu vou cadastrar algo novo. Para você ter uma ideia também, como a gente estudou no século passado, a tabela periódica que eu usei no século passado, eu acho que tinha dois terços dos elementos que tem hoje em dia na tabela periódica. Então, é muito dinâmico essa questão científica. Por isso, eu tenho que ficar antenado constantemente. E aqui, eu estou passando a informação de que existe outras possibilidades, outros caminhos de vocês ingressarem também na ciência. Aqueles que já estão, tentar ingressar, por exemplo, essas expectativas mais elevadas. Para a gente ter uma ideia da dimensão, átomos, núcleos, fáceis, em torno de 10 elevado a menos 14 metros. Lembram lá que quando você fala de prótons, prótons têm cargas elétricas positivas e existe uma força de alteração eletromagnética de repulsão com sinais iguais. Porém, o que caracteriza? O núcleo são junções, prótons, muito próximos. Basicamente, porque os prótons estão uma distância um do outro da ordem 10 elevado a menos 15 metros, 15 metros. Passa a surgir aí outro tipo de interação, a força nuclear. Essa força nuclear, ela é mais relevante do que a força eletromagnética. Isso mantém os prótons no núcleo também. Certo? Se eu retirar um próton de lá, eu transformo esse elemento químico em outro. Se eu caracterizo o elemento químico, é o número de prótons. Eu posso ter alguns elementos químicos com um número de elétrons diferente. Um dia. Mas com um número de prótons diferente, não. Eu tenho sempre elementos químicos de químicos. Ah, e se eu tirar um prótons? Eu crio uma fissão nuclear. Eu posso tirar um prótons ali com a fissão. E também eu posso, eu vou fazer, que aquele elemento químico transforme em outro, que a gente chama de transmutação. Certo? Bom, então, na fissa de partícula, a gente trabalha com dimensões dessa ordem aqui. Só para a gente ter uma ideia, se o ciclopium eu estivesse um diâmetro de 10 centímetros, você teria, no diâmetro de todo o átomo, em torno de 10 quilômetros. Novamente, é tudo uma parte estatística. Você tem basicamente 99% do átomo sendo um vazio. Vocês se lembram, obviamente, todo mundo se lembra, sabe o que é força de atriz. Força de atriz, até hoje, a gente que trabalha com alunos do ensino médio, tem dificuldade em mostrar, certo? O tipo de interação que existe entre essas forças, as demais forças, mas principalmente a força de atriz. Por quê? Porque a gente diz que a força de atriz é uma força que se opõe ao movimento. Aí, quando você fala isso, o livro diz, aí você mostra que isso é um andar, para lá, onde é que é a força de atriz? Aí o aluno fala assim, para cá. Porque ela se opõe ao movimento, você está indo para lá, a força de atriz é para cá. A questão é, força de atriz que eu ponho ao movimento, relativa para esse perfil de movimento. Então, na realidade, eu tenho que olhar para o meu pé. Então, se o meu pé empurra o tígito para trás, a força de atriz me empurra para frente. E eu só uso, e eu só ando, se eu tiver atriz. Se eu não tiver atriz, eu vou ficar deslizando aqui, eu não saio de lugar. Só que a gente chama isso de força de contato. Mas, se a gente analisar friamente, e alguns autores já expõem isso no médio, a gente chama isso de interação eletromagnética. Por quê? Porque não existe um contato com isso, de fato. Porque uma superfície sobre o outro, existe interação eletromagnética entre essas duas superfícies. Mas, eu posso definir isso como sendo, né, uma força, um nível macroscópico. Porque eu não consigo ver se fazer com que o aluno aqui no médio, até o ensino superior, veja que aqui não existe um contato físico. Aí eu defino aquela diferença entre força de campo, né, a distância, e força de contato quando dá um contato físico especificamente. Mas, basicamente, eu tenho uma coisa muito vazia, certo? O átomo, né, 99% dele é de espaço, de vazio, certo? E tem lá toda a ilha transfera onde existe a probabilidade de você encontrar o elétron. Tá? A unidade de física, da medida em física de partículas. Vocês vão, é, quando a gente, eu fiz a história de física, o pessoal falava lá, a massa de 5 G, a massa de 10 G, a massa de 3 G, aí eu até quero saber, peraí, massa, unidade de sistema internacional é quilograma, certo? O que você está falando de massa e energia? Aí ele falou a questão de, certo? 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 Bom, depois eu tiro, senão eu vou ter, a busca que já está ligada aqui, para eu ver o convênio. Certo? Aí ele falou, que ele dá a equação de, é igual a N C ao quadrado, então a massa é energia sobre C ao quadrado, ele joga C ao quadrado valendo 1, e trabalha, só para ter uma ideia de zero, que é a questão de massa e energia, e ele vai trabalhar sempre com energia nesse, no LHC, certo? Então a unidade que eles vão usar muito é GF, é, eletrovolts, basicamente, por qual motivo? Porque a energia das colisões é muito pequena, certo? É da ordem de 10 elevado a menos 7, é, de álbum. Para ele não ficar escrevendo isso, direto, ele faz uma relação e trabalha com eletrovolts, certo? Para não ter que ficar escrevendo números muito pequenos, com vírgulas, com coentos, certo? Então ele vai transformar isso e trabalhar em eletrovolts. Para a gente ter uma ideia também, aqui está a relação, né? De quão, porque alguém já deve ter ouvido falar ou se preocupar que na colisão lá no Atlas, lá no CERN, no LHC, poderia gerar um buraco negro. Essa quantidade de energia, mas, em seguida, já falaram, já se fizeram, que a quantidade de energia lá nessas colisões, só para a gente ter uma ideia, os dois feixes de próton, ele operando na energia máxima, teria 7 péreo eletrovolts para um lado, 7 péreo eletrovolts para o outro, que daria 14 péreo eletrovolts. E, fazendo a transformação de energética, é muito pequena com relação a que a gente fala de joules, que é a nossa unidade mais padrão, certo? Para a gente ter uma ideia aqui, se eu pegar um corpo de massa de 1 kg, abandonado a uma certa altura, de 1 m, e esse corpo irá adquirir. Quando eu levantar, certo? Uma certa energia potencial gravitacional que vai ser dada por mvh, onde, esse h é a distância até o nível irreferente. Se eu pegar esse 1 kg aqui e fizer a conta, dá em torno de 9,8 J. Mas a energia da colisão, é 22,4 vezes 10, elevada a menos 7. Ou seja, 0,00000, comparado com isso aqui, é muito menor do que a energia que eu libero colocando uma massa a uma certa altura h. Certo? Bom, então, a ideia de usar o elétron-volto como unidade medida, certo? É porque as energias, obviamente, são muito pequenas. Tá? Muito pequenas mesmo. Eu vou comentar alguma coisa aqui para você entender o motivo pelo qual tem o acelerador. existe uma limitação na velocidade do corpo, né? Imposta pela teoria da relatividade, ela diz que nenhum corpo pode viajar com a velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo. Certo? Então, que é em torno de 3 vezes 10, elevado a 8 metros por segundo. Tá? Quem é que, em termos da dualidade de onda-partícula, certo? Da luz, considerando a luz como partícula, ela poderia viajar essa velocidade já que nenhuma massa consegue atingir essa velocidade. Bom, se eu considerar e afirmar que a partícula fóton, que é a partícula da luz, ela tem massa zero, certo? Porque ela só tem energia especificamente, nada impede, teoricamente, que ela atingir essa velocidade. Certo? Mas lembrar que também quando você fala em dualidade da partícula da luz, você só consegue ver realmente o comportamento corpuscular da luz quando ela interage com algum vapor, tipo efeito fotelétrico, por exemplo. Já na maior parte de propagação da luz, ela tem comportamento adulatório, certo? Então já é uma dificuldade. Porém, para você ver que o que é abordado no ensino médio, se o aluno tiver base, certo? E confirmar, entender de fato a teoria, dá resultado positivo. Por exemplo, dois anos atrás, se não me engano, um laboratório na Itália afirmou publicamente que havia descoberto identificado uma partícula que viajou com a velocidade acima da velocidade da luz no bar. Não sei se alguém viu isso na imprensa, certo? E quando se comentou isso dentro da sala de aula do ensino médio, um aluno lá atrás falou assim, está errado, porque viola a teoria da relatividade. Aí a maior parte dos alunos começaram a rir dele. Do tipo, o cara lá na Itália, no laboratório, diz que a sobra que está dizendo aqui que está errado, certo? Aí eu tive que entrar e falar assim, com certeza que o que ele está falando aqui tem sentido. Se viola uma teoria, está errado. Agora, vai caber o laboratório na Itália, de fato, comprovar isso, como? Fazendo novos experimentos para identificar de fato se aquela partícula realmente atingiu uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Aí se atingir, não, aí tudo bem, aí você cria uma nova teoria, certo? Para tentar explicar aquilo ali, e não necessariamente vai destruir a teoria da relatividade. Ela pode ter limitações. como a mecânica clássica, por exemplo, tem, certo? E aí você consegue trabalhar a partir daí, certo? Quais são as energias envolvidas nos aceleradores do CERN? A gente fala do LHC, mas o LHC é um acelerador. Para a partícula chegar lá, com essa aceleração toda, eu tenho vários pequenos aceleradores que vão, certo? Dando energia a essas partículas até que ele atinge o LHC. Eu sempre vou ter que usar o LHC? Não. Eu não preciso usar 100% do LHC, certo? Eu posso usar já no primeiro acelerador e obter resultados em cima do que eu quero em pesquisa, certo? No segundo acelerador, no terceiro acelerador. E dependendo da quantidade de energia, eu vou usar o LHC. Eu vou jogar essa partícula, esse peixe, para o LHC, tá? A gente vai ver daqui a pouco como é que poderia passar isso aí, tá? Mas basicamente, você vê que lá no início ele começa com uma energia muito baixa, em torno de 50 Mb, que dá em torno de 31% da velocidade da luz, desses feixes de partículas. E, quando você tem uma energia muito grande, você consegue fazer com que as partículas girem em torno com 99,9% da energia, da energia, não, perdão, da velocidade no vácuo. Não vai atingir também por outra lei física, porque se eu tivesse que atingir a velocidade da luz, eu teria que ter energia infinita, certo? Há uma divergência aí. Aí, essa energia infinita, obviamente, impede que eu faça com que essas partículas atinjam a velocidade da luz no vácuo. Só partícula que não tem massa, certo? A relação que eu falei em cima, tá? É a questão da energia dada por a equação de Einstein, né? Onde você tem uma transformação em energia, massa, certo? E velocidade da luz. Cuidado com essa equação, ela não quer dizer que para você obter energia, basta você pegar uma massa, colocar ela na velocidade da luz e elevar o quadrado. Não tem nada a ver isso, é questão de mencionar o mesmo, tá? Mas, basicamente, o que o CERN faz é, é igual a M, então M é igual a E sobre C ao quadrado, certo? E aí, esse M igual a C ao quadrado, E sobre C ao quadrado, ele despreza que todo mundo está dividido por C ao quadrado, então o padrão dele é falar em massa como se fosse energia, certo? Então, como é que se aceleram os prótonos no complexo do CERN? Eu tenho um local, né? Onde, deixa eu ver isso aqui já. Pronto. Como é que se acelera? Eu vou comentar, vou falar realmente o que é o CERN para você ter uma ideia, mas tudo lá tem início nessa pequena garrafa que parece um extintor de incêndio com hidrogênio, né? onde você, certo? Joga esse gás de hidrogênio, separa os prótons dos elétrons, empurra, certo? Os prótons nesses aceleradores, né? São pacotes, feixes de prótons. Eu não sou físico de partícula, obviamente, mas a escola que a gente fez, essa garrafa aí dá suporte ao CERN por um ano, quase, certo? Em termos de quantidade de partícula. Aparentemente, você fala assim, que história é essa? A garrafinha é desse tamanho, certo? Por quê? Tá? Porque aí você tem uma quantidade de partícula muito grande e, obviamente, você não tem colisões constantes, direto. Tem uma probabilidade muito grande de encontrar, de haver essas colisões, certo? Mas essa partícula, essa garrafinha aí, ela consegue dar suporte, claro, ele não é 24 horas ligado, direto, o ano todo, obviamente. Existem situações em que o LHC é suspensa as atividades para fazer manutenção e isso dá um prejuízo enorme, tá? Muito grande, tá? Em termos científicos, né? Existiu também um problema logo que inauguraram, certo? Onde houve uma ruptura e como eles trabalham com hélio líquido lá, certo? Criou-se uma montanha de gelo, então teve que fazer a manutenção muito grande, passou muito tempo parado e isso deu um prejuízo científico gigante. Pense, tem pessoas que têm a tese de doutorado em função disso, se ele passar um ano, certo, parado, é um ano que o cara perdeu a bolsa, não vai terminar o doutorado, sem falar nos outros avanços envolvendo, certo, o resultado de lá. Então, basicamente, o que você tem? Vários aceleradores. Ele começa no LINAC, que está por aqui assim, está meio ruim de ver, tá? Deixa eu ver, está ali, onde tem a garrafa e aí ele começa a fazer pequenas acelerações. Como é que se acelera partícula, basicamente? Tá? Você pode ter campos elétricos alternados que puxam a partícula para um lado e para o outro até que ela adquira certa energia e joga para o outro lado, joga para o outro lado, joga para o outro lado. E vai embora, vai embora, vai embora, e você vai ganhando cada vez mais energia e colocando mais energia para acelerar cada vez mais. Claro, quanto mais rápido ela estiver, mais difícil será aumentar a velocidade. É uma questão óbvia, até para a gente. você percebe que o recorde dos 100 metros, certo? De uma corrida, use um boat, por exemplo, ele não vai ser quebrado indefinidamente. Vai chegar em determinado momento que vai ser muito complicado você atingir uma velocidade maior do que aquela. Ou seja, ninguém vai fazer 100 metros em um segundo. Tá? Fala, não, com o tempo eu vou ganhando energia e vou passando isso. Vai ficar muito limitado. Com a partícula ainda é mais complicado ainda, porque eu tenho que ganhar isso gastando energia para fazer isso. Muito mais energia. Certo? E aí, eu tenho, né, aqui passa para um, passa para o outro, vai acelerando, vai acelerando, até que chegue no LHC. E no LHC, certo, eu provoco, né, mecanismos de tal forma que eu crio situações e quedas colhidas em determinados locais. É isso que a gente vai detalhar. Aqui é um exemplo, né, uma pequena simulação. Vamos ver. ó, você joga o feste de partículas, né, eles começam a acelerar em pequenos aceleradores e vão ganhando cada vez mais energia, pode ver que eles aumentam a energia, já está em 450 GF, aí entra no LHC, eu vou falar desse túnel especificamente. Claro que isso é um modelo, ninguém está te fotografando ou filmando um feixe de prótons, né, e aí em determinados detectores, né, eu faço, eu criei para que eles colhidam esses prótons. e essas trajetórias são mapeadas por milhões, pense, milhões de sensores, certo? É isso que dá uma impaciência de você tentar entender como é que o homem criou isso tudo, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, certo? Então vamos propriamente ao LHC. O LHC é um acelerador de partículas que tem 27 km de comprimento, isso aqui tem uma foto aérea, para você ter uma ideia, ali é a divisa Franco-Suíça, né, a parte do CERN é isso aqui, está na Suíça, e lá o CMS já está na França, certo? São 27 km num túnel, igual aquele que tem um condutor, onde você joga o feixe de prótons em sentidos opostos para que haja uma probabilidade deles colidir em determinados locais. Aqui no CERN existe o experimento Atlas, que é um dos detectores, os quatro principais detectores do LHC são o CMS, o Alice e o LHC-B e o Atlas. O Atlas para a gente é importante porque é com ele que a gente faz a parceria. Existe um projeto de divulgação científica em que eles interagem com o público por meio do que a gente chama de visita virtual ao experimento Atlas, onde vocês, como eu falei, a próxima conferência é com o pessoal da Suíça de dentro da sala de controle do Atlas. E aí eles vão explicar algumas coisas e interagir com vocês de forma mais física de partícula, digamos assim. Só para a gente ter uma ideia, o acelerador especificamente, ele é em uma profundidade aproximada de 80, 90 metros, por vários motivos. Inclusive, por exemplo, que é mais fácil você fazer o túnel embaixo por questões financeiras do tipo de comprar terra na parte de cima, já que tem donos na terra de cima. Aí você fala assim, que besteira? Não. Isso eles levaram em consideração também que era mais fácil você fazer por baixo, porque não tem dono, do que por cima. Claro que isso não era a parte fundamental disso, tem outros interesses. Obviamente, por exemplo, minimizar efeitos por radiação externa, radiação cósmica, por exemplo. Aqui a gente está falando do LHC, desses detectores, mas existe um detector também, que é o AMS, que a sala de controle é no CERN, mas esse detector está na estação espacial lá em cima. Mas a sala de controle é dentro do CERN também. Então, aqui você tem o acelerador. Então, quando eu estive lá, em um determinado momento, a parceria, eu fiz a escola em 2012, mas eu só consegui entrar em 2013, a gente desceu nesse túnel, mas a maior parte das visitas é feita na parte superior, que é a sala de controle. Está certo? Então, ali você tem o LHCB, o Alice, o Atlas, o CMS, o Atlas e o Alice. Certo? Então, aqui, é uma imagem para você ter uma ideia da dimensão do túnel, realmente. Então, ele está todo conectado. Você consegue adentrar o túnel, mas toda a colisão, todo o feixe se propaga por dentro desse recipiente, desse túnel aí. Para você ter uma ideia, a sala de controle do Atlas, especificamente, o colisor está lá embaixo, mas a sala de controle é em torno de 90 metros acima da parte onde colide. Aí, é onde começa a entrar o questionamento de quem criou isso. porque você tem uma estrutura dessa que é gigante, em torno de 46 metros de comprimento e 26 de altura para identificar coisas que você não vê. Certo? Micro. Micro, não. Não é nano, nem nano. É coisa que é invisível. Certo? Mas você tem 150 milhões de detectores, por exemplo, de sensores para identificar que ali passou um neutrino, um meso, uma partícula qualquer em função dessas colisões. Certo? Aqui é para a gente ter uma ideia de uma parte do Atlas e tem uma pessoa ali, e aqueles são todos materiais, sensores. Ele está, obviamente, não está funcionando nesse momento. Aí também é outra foto, mas basicamente isso aqui tem uma ideia do que é o detector. Para quem tem uma escala, isso aqui são duas pessoas para dar a ideia de proporção. Certo? Aquelas dois pontinhos ali são duas pessoas para você ter uma ideia de dimensão do experimento Atlas em função da dimensão de uma pessoa. Agora imagine tudo isso aqui com sensores, milhões de sensores interligados por fios, obviamente, certo? E que ali vai identificar que passou um neutrino, um elétron, certo? Ou qualquer outra carga diferente. E se não tiver essa carga, certo? A gente vai e está criando, está construindo, está identificando uma coisa nova, certo? Aqui é como você recebe nos computadores, essa parte sensível, né? Eles passaram lá, sensibilizaram alguns sensores especificamente, marcaram e eu identifico isso. Naquele Masterclass que eu falei, que qualquer instituição pode se oferecer a fazer e procurar saber como se faz, tá? Os alunos são treinados para identificar essas partículas e o CERN abre resultados reais das colisões para que os alunos consigam, em determinado momento, saber se aquilo ali é um neutrino, né? é um bóson, tá? E aí eles conseguem fazer isso, tá? Para você ter uma ideia, né? De quantos países o Brasil não é membro do CERN. Ele ajuda no sentido de pesquisa, certo? Ele participa como pesquisadores, mas ele não é membro do CERN. E a escola que a gente faz pela Sociedade Brasileira de Física? basicamente é Portugal que é membro e faz o convite para a gente que é a escola de língua portuguesa e aí todos os países de língua portuguesa, que na verdade são oito, a comunidade, certo? E mandam alunos, né? Professores para fazer essa escola na Suíça. O Brasil manda em torno de 30 professores, tá? Todo ano. Aqui a gente tem uma ideia, né? Do quantitativo, certo? Você tem 27 quilômetros de hélio líquido, certo? uma temperatura de menos 271 Kelvin, perdão, graus Celsius, em torno de 2 Kelvin, tá? Você tem inúmeros dipolos, tá? Mas basicamente, tá? Basicamente, certo? Aqui você tem um corte transversal dele para ter uma ideia de quando faz. Lembrando, para que você faça com que as partículas se curvem, façam curva, lembre-se que você tem que ter magnetismo. Quem já fez a parte de física, certo? Eu tenho que trabalhar com eletromagnetismo para fazer com que as partículas façam curvas, né? Também da força de Lorentz, né? Questão da regra da mão direita, quem se lembra lá na frente, lá atrás, certo? Vai se lembrar dessa coisa. Então, existe vários magnetos dentro do percurso, certo? Que você vai construir em torno de oito blocos desses gigantes, né? Para fazer as partículas darem as curvas. Para a gente ter uma ideia aqui, estatística, existe em torno de os cruzamentos, né? Que o Jogo fez. Eles cruzam com a ordem na frequência de 4 vezes 10 elevado a 7 hertz, ou seja, 40 milhões de vezes por segundo ao cruzamento, certo? A colisão de prótons, 10 elevado a 9 vezes, né? 9 hertz por segundo, perdão, hertz por segundo, certo? Ou seja, eu tenho blocos de prótons, blocos de prótons que se cruzam com essa frequência alta e nessas possibilidades existem, né? As colisões, que são em torno de 10 elevado a 9 colisões de prótons, certo? Isso quer dizer também que a quantidade de dados é enorme, gigante, inimaginável, certo? Então, eles têm que criar algum mecanismo de selecionar. E também existe um grupo gigante de pesquisadores em determinados países que recebem essa informação, certo? Para decodificar e daí tirar, de fato, 50, 100, certo? Partículas que poderiam realmente ter interesse, certo? Identificar coisas novas. Por exemplo, por exemplo, o bóson de Riggs que é resultado do Atlas e do CMS, tá? Aqui, né? A gente tem só uma ideia de quantos aglomerados de prótons a gente tem, tá? Então, são coisas com números gigantescos, tá? E com tamanhos, assim, fenomenais no sentido de pesquisa, realmente, tá? O que eu posso falar é que, independentemente de qualquer que seja a ciência, a profissão que vocês seguirem, certo? O CERN também é aberto à visitação pública, não necessariamente com esse interesse em visitar uma técnica, uma parte técnica mais específica, mas caso alguém tenha interesse, pode ser feito sim uma visita ao CERN e tem gente lá para receber vocês para mostrar e trabalhar essa parte de divulgação específica. Aquisição de dados, ó, o LHC tem 150 milhões de sensores reconhecendo dados 40 milhões de vezes por segundo. Depois de filtrados, sem colisões, certo? tem interesses, tá? Essa grelha de cálculo que eles chamam aí são os computadores espalhados no mundo todo que recebem esses dados para filtrar, porque lá não dá vencimento, certo? Aí foi onde Itália recebeu e supôs, supôs não, identificou uma possível alteração na velocidade da luz, na velocidade da partícula que seria uma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo, certo? O Tiger, tá? É um hardware que ele faz a seleção específica, tá? Para não ter que selecionar e ver todas as partículas e os resultados da colisão. Aqui, é só uma questão, certo? Mais estatística, se a gente pegasse CD e arquivasse todos os dados durante um ano e colocasse um CD em cima do outro, certo? Você teria uma coluna de 20 km de altura para armazenar todos esses dados. Então, você vê que o resultado daí é significativamente grande. Outra coisa interessante, são bilhões de dólares envolvidos na pesquisa do CERN, certo? Mas, de lá, surgiu o WWW, a internet, justamente para facilitar essa interação entre os cientistas, certo? Então, só em você imaginar o que a internet hoje, para o nosso dia a dia, não pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas por todas as outras partes, a questão de você fazer uma videolaparoscopia à distância, um médico da Inglaterra operar uma pessoa no Brasil via internet ou uma emissão de uma passagem aérea, sei lá o que for, você já viu que o resultado lá é significativo, tá? Então, esse investimento também é necessário. Sem falar que existe pesquisa na área médica também, feixe de partícula para atingir células cancerígenas, certo? De tal forma que o efeito lateral não seja tão intenso quanto a radiação que a gente se propõe a usar até nesse momento. Então, existe lá já resultados que eu pego assim, eu quero que o feixe atinja aqui 6 centímetros e não passe mais. Aí, eles estão estudando isso para jogar esse feixe em determinadas células e ela atingir somente aquilo ali sem provocar um dano maior à saúde, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui, né, do Brasil no CERN, certo? Você tem físicos trabalhando em quase todos os detectores, tá? Os experimentos, né? Tem, o Brasil também tem um grupo de pesquisadores no experimento do Pierre Auger na Argentina, certo? Que ele interage muito bem com o pessoal do CERN, tá? É interessante ressaltar que Natal ele entra nesse meio aí porque lá funciona, não sei se todo mundo sabe ou tem interesse de saber e não soube nesse momento, mas lá funciona o Instituto Internacional de Física. Lá em Natal a gente convive com o Prêmio Nobel de Física, né, com uma certa constância pelo Instituto Internacional de Física, certo? Tanto é que a escola de pós-graduação, né, cadê? Onde é que foi? Certo? De alta energia, né, ela foi feita lá em Natal em 2000 e... 2011, certo? Então existe um grande centro de pesquisa internacional lá em Natal e isso dá apoio que a gente faz aqui, certo? Ou seja, o papel que eu estou fazendo aqui na verdade nada mais é do que a divulgação científica tendo apoio do CERN, do LIPE em Portugal, do Instituto Internacional de Física, da UFRN e da UERJ, certo? Então é uma coisa bem macro, tá? Só para ter uma ideia aqui, não está muito visível aqui pelo contraste, mas basicamente os cientistas estão atrás é identificar como é que interagem essas partículas desde a teoria, usando a teoria do Big Bang, porque se você não usar a teoria do Big Bang, esqueça que a gente está falando de físio de partículas, certo? Então são modelos. A físio de teoria a gente fala assim, ah, existe, você já ouviu falar de um modelo padrão. Um modelo padrão nada mais é do que uma teoria, uma teoria matemática para tentar explicar, certo? Usando físico, obviamente, tentar explicar como é que as partículas interagem. Uma das que tinha, certo? Uma dificuldade muito de identificar desde a década de 1970, que é o famoso bóson de Higgs. Peter Higgs disse, né, da possibilidade da existência dessa partícula, tá? Para que consiga, né, justificando dentro do campo de Higgs, né, a questão da interação entre as massas, certo? E em 2012, o CERN comprova a existência dele, entre aspas, quando a gente fala comprovar, não é uma fotografia, mas observar, né, resultados das colisões, e aí eles conseguem dizer que, de fato, né, o bóson de Higgs existe, e fizeram outros experimentos, já constataram também resultados mais novos da existência do bóson de Higgs, tanto é que rendeu o prêmio Nobel a Higgs em 2013, certo? Então, para a gente ter uma ideia, certo? Para finalizar aqui, só agradecer aqui, né, a Campus PAD, pelo convite de fazer essa divulgação para vocês, né, dizer que não morre aqui, a gente usa muito a fanpage, o facebook, as redes sociais para interagir, caso alguém tenha interesse em obter outras informações, não só com relação à física de partículas, mas também como eu posso, né, participar de eventos similares a esse, fazer essas visitas virtuais, porque eu estou fazendo uma visita virtual aqui, mas divulgando ela, eu não estou aqui para dizer que aonde quer que seja feito, eu tenho que estar, muito pelo contrário, vocês podem, né, por meio de alguma instituição, por exemplo, até uma escola pública, né, sugerir e pedir ao CERN para fazer essa visita virtual, na qual a gente vai fazer nesse segundo momento, tá ok? Aqui eu vou deixar os dois contatos, né, um e-mail, tá aí, e o contato pela fanpage, que é até mais fácil, porque pela rede social, você agiliza isso mais rápido, certo? Então, pelo horário, né, eu encerro aqui a primeira parte, digamos assim. Obrigado a todos. Falei errado, hein? Obrigado. Obrigado. Deixa eu só ver o que tem aqui, peraí. Denis, tá escutando, Denis? Oi, desculpa. Oi, tô te escutando sim, você tá me escutando? Não, posso fazer, dá pra fazer aqui. Tá me ouvindo? Oi? Denis, você tá me escutando? Tô, tô te escutando, tá me escutando? Tá, mas eu posso aumentar aí o retorno dele lá, tem que aumentar o retorno dele lá. Amadeus, você tá me escutando? Tô, tô escutando, ele vai só aumentar o som pro pessoal escutar melhor aqui, certo? É, só pra vocês identificarem o que que é, ali a sala de controle do experimento Atlas. é pesquisador Denis Oliveira Damasio, certo? Tá na Suíça, dentro da sala de controle e ele vai passar agora a interagir com a gente, certo? É, essa visita virtual, como eu havia dito, né, ela, é, pode ser, ela tá sendo transmitida ao vivo por um link, né, pelo link do SERV, depois ela vai ficar disponibilizada na rede também, tá? A única dificuldade que eu vou ter é... Não se tá convidão. Pô, melhorou agora bastante, Denis. Fala aí mais alguma coisa aí. Oi, alô, tá me ouvindo bem? Pronto, muito bem. Você tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo perfeitamente. Mas deixa eu sair daqui, você continua me ouvindo bem? Continuo. Pronto, tá, beleza. Então, eu vou precisar, Abigail, do microfone. Denis, tá marcado de, de onze e meia, certo? É porque acabou agora, tem quinze minutos de coisa, a gente tá esperando a segunda parte aí, que é de onze e meia, tá ok? Ou se você quiser ficar conversando, pode ficar à vontade também, mas o pessoal pode querer perguntar alguma coisa aqui. Tá ok? Vamos fazer o seguinte, me dá mais cinco minutinhos, e a gente começa uma, bom, se alguém tiver alguma pergunta antes de eu começar a falar, antes das onze e meia, eu começo a falar. Tá pronto. Tá bom assim? É porque eu acho que tem, tem toda a parte de, de operacional aqui, do evento, né, com horários específicos, porque são, é transmitido ao vivo também aqui. Então a gente marca. Tá. É, porque tem gente que se programa pra vir naquele horário específico, entendeu? Então, onze e meia, a gente tá, vou deixar aberto aqui, mas onze e meia, a gente, você entra aí. Pode ser? Deixa eu botar aqui a câmera. Deixa eu ver se a câmera tá boa. Gente, olha, fazer o seguinte, olha, quem quiser, perguntar, interagir, eu vou pedir só pra pessoa vir aqui perto, porque ele visualiza você melhor aqui na câmera do que a distância. Certo? E eu ainda tenho dúvida se, 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 não é o som daqui que tá, que tá captando, porque, não, mas eu acho que é melhor aqui, porque fica, olha, ele vai identificar, tem, tá, ok? Uma sugestão assim, já que tem vaga pra cá, vocês passarem pra cá, certo? Quer perguntar? Oi? Onze e vinte. Sim, e percebam também que isso, pode ser feito facilmente, eu tô com um computador com uma câmera, não tem nenhum dispositivo, claro, a única coisa que ele precisa é a gente falar aqui, ele escutar lá, certo? E ele falar lá, a gente escutar aqui, mas aí é uma coisa simples, não é um sistema de videoconferência, significativamente grande, pra que a gente tenha uma, sim, desculpa, tinha uma pessoa que ia perguntar um negócio ali, é pra ele ou é pra mim? Pronto. 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 Bom dia. Bom dia. Eu queria que você explicasse mais um pouco sobre o Boston de Higgs, a finalidade em geral, porque assim, a gente sabe que chamam de partícula de Deus, o motivo de chamar a partícula de Deus, por quê? Entendeu? Basicamente, a partícula de Deus, certo? Ela é uma, como vai ser, uma figura de linguagem. Ela é publicitária, porque a mídia chamou isso. Mas por que a mídia poderia chamar isso? Porque você está falando de um estudo lá da origem do universo. Então, ele relacionou ciência com religião, na verdade, sem necessidade, né? Porém, é uma questão poética, digamos assim. Mas aí, muita gente, não existe essa partícula de Deus no mundo científico. A gente, eu não sou o físico de partícula, mas se você for lá no CERN, em momento algum, você vai ouvir a partícula de Deus. É uma linguagem poética da imprensa, da mídia na época, uma vez que estava relacionado à ideia de uma partícula que dava, está lá na origem do universo, que explicaria, por exemplo, como é que as partículas se unem, né? E aí você cria, por exemplo, como é que se criou os planetas, basicamente. Então, você tem a origem, daí é o nome de partícula de Deus. Mas não pelo cientista, especificamente pela mídia, certo? Agora, claro que para mim, como publicidade, ela caiu como uma benção, né? Por quê? Porque como eu falei no começo, a questão de termos nascido em 4 de julho, né? De ter relações em Amadeu, aquele que ama a Deus, e a partícula de Deus, certo? Mas eu uso isso de forma, como é que se diz assim, mais literária, para dar uma beleza. Mas na ciência, lá, eles de momento algum, chamam de partícula de Deus, falam do bolo de ricos, certo? Que é interessante, essa visita, né? Na verdade, não virtual, mas presencial realmente, tá? Porque você vai estar diante de um ambiente que lhe motiva, entendeu? Ele é impressionante, é porque você chega lá, certo? E a motivação, ela é constante, pelo ambiente. Quando a gente ficou hospedado dentro do hotel do Cerne, quando eu entrei, não tinha um televisor, eu falei, não acredito que eu vou passar aqui sete dias, não vou ver nada na televisão, certo? Aí eu fui no restaurante, aí estavam vários televisores, não passava nada, só passava resultado das colisões, Atlas, CMS, LHCB, aí os caras almoçavam assim, comia e olhava, comia e olhava, comia e olhava. Então foram sete dias que eu não vi, fora a internet, obviamente, nada que não fosse ciência. Então lá eles vivem ciência, certo? E ciência avançada. E isso é motivante para qualquer um de vocês que queiram ingressar na carreira científica. É fantástico. Eu não estou na carreira, eu estou com divulgação científica, porque a minha profissão já é professor, já não tenho mais idade para começar tudo de novo, certo? Mas eu estou aqui mostrando para vocês que vocês estão novos ainda e conseguem facilmente ingressar nisso. Pode sair do microfone. Está ruim aqui, por causa do som. Amadeu? Oi. Oi. Oi, desculpa. Posso aproveitar e falar uma coisa sobre essa questão da partícula de Deus? Pode, Dênis. Pode entrar aí. Informalmente, antes de começar a discussão, antes de eu me apresentar mesmo, é só para comentar, a origem, na verdade, desse nome foi que chega um certo momento, o pessoal chama, quer dizer, tinha um cara que... quer dizer, essa partícula foi procurada, ela foi proposta em 1964. Então, ficou 48 anos até a gente descobrir a partícula, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o pessoal já tinha feito um acelerador aqui, fez um acelerador de partícula nos Estados Unidos e o cara que era responsável por um prêmio Nobel, que era responsável pelo acelerador lá dos Estados Unidos, o cara estava desesperado, porque não achava partícula. E ele quis escrever um livro cujo nome seria, bom, em inglês, né? Goddamn particle, que é a partícula maldita. E aí ele propôs isso aí para o editor, e o editor falou, isso aqui nos Estados Unidos não vai vender nunca, né? E aí o que aconteceu? Eles trocaram o nome de Goddamn para God particle, partícula de Deus, aí o problema é que o negócio pegou para caramba. E como é uma partícula fundamental, como o Amadeus já tinha falado, o professor Amadeus já tinha falado, então, pegou, né? O nome pegou. Mas só para dar um alô antes de começar. Você dá o toque lá que estiver. Sim, desculpe você perguntar aqui. O microfone chegou. Bom dia. Eu gostaria de saber se o acelerador de partículas que tem na região sudeste, ele está em uso e os cientistas continuam fazendo pesquisa e sobre o... Eu acabei precisando enquanto o senhor estava dando a palestra sobre o projeto Sirius, que está sendo construído em Campinas. Eu gostaria de saber se com esse projeto a gente teria, além de cientistas indo para fora, uma ganha maior de conhecimento no Brasil, tornando a gente mais perceptível no mundo nacional, não só na base das pesquisas, quanto na base dos testes para... nos testes dos aceleradores de partículas. A gente está num momento complicado para falar de investimentos. Muito complicado. teria que entrar na parte política, digamos assim, que não venha ao caso. Mas se investiu muito em ciência e tecnologia. Para você ter uma ideia, o ex-ministro, um ex-ministro de ciência e tecnologia, ainda lá do governo, atrás, sem citar nome, o professor Sérgio Rezende, certo? Físico da Universidade Federal de Pernambuco, certo? Então, ele estava no auge do investimento em ciência e tecnologia, mas tinha um problema. Qual era? Captação de recursos humanos. Por quê? Porque 100 mil novos bachareis em direito são formados todo ano no Brasil. Ele falava isso. Ele foi uma professora em Recife também, na escola de pós-graduação. E ele conversava com a gente, por isso que a gente conseguiu motivar, ter interesse para fazer isso. Ora, você tem 100 mil novos bachareis em direito. Será que daí você não tira 200 para fazer ciência e tecnologia? Então, o investimento até tinha. Eu não vou dizer se vai ter daqui para frente, porque eu não consigo confirmar. Mas, o Sérgio já é um avanço muito grande em cima disso. Esse pessoal que trabalha aqui com o Físico de Partículas, ele é fácil você ir para o CERN. O CERN quer você lá. Não é assim, aí eu tenho que pedir, me ajoelhar para... Muito pelo contrário, o CERN abre as portas para todo mundo que queira fazer pesquisa lá. Certo? E não é questão, você tem que pagar milhões para isso. Claro que não. Certo? Porque já tem esse investimento gigante lá. Então, essa abertura aí, ela já existia. Tanto é que existe centenas, dezenas de pesquisadores que estão constantemente no CERN. Vários trabalhos são no CERN. Claro, o daqui facilita porque está mais em casa. É muito mais fácil você fazer isso, em Campinas, por exemplo, tem o outro, do que você viajar para o CERN. Mas, essa interatividade, ela existe constante e a gente tem interesse, certo? Tinha muito dinheiro para isso. Eu sou sincero em dizer que os cortes de ciência e tecnologia foram horríveis. Certo? Mas, fazer o seguinte, que ela me deu um sinal ali, ele vai perguntar um negócio, eu vou ficar aqui depois, a gente pode conversar. uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, ele, esse, o sistema, ele tem o maior, o sistema de tensão maior do mundo que se tem, que são 14 quilovolts, ou teravolts que tem lá, né? E um dos comentários do passado que teve foi a criação, por ter umas colisões com energia muito violentas, né? E poderia estar criando micros, buracos negros. E aí, vocês não sentem seguros ficar num lugar próximo de uma bomba? Porque se qualquer erro, qualquer coisa de manutenção eu tiver lá, você está sujeito a uma explosão e ainda a raios cósmicos lá. E isso é uma coisa que gerou um grande problema no passado e um paradigma, né? Denis vai detalhar mais pra vocês, mas como eu comentei no começo, certo? Quando você passa em tera, elétron, volts, aí você pensa em energia assim, vixi, mario, tera é um número gigante. Mas, na verdade, quando você faz a conversão pra joule, não é uma quantidade de energia significativamente grande, certo? Eu até fiz uma comparação de um abandonar um corpo de uma certa altura H em torno de um metro, a energia era muito maior do que a energia das colisões lá, certo? Claro, a energia não é... o resultado, ele pode se assimilar, obviamente. O que eu tenho lá no buraco negro, eu posso ter algo parecido em que tem aquelas características, aquelas propriedades, mas isso não quer dizer que a energia seja a mesma, certo? Acidente vai existir sempre, tá? em qualquer lugar que seja, qualquer tipo de pesquisa que você vá fazer. Como já ocorreu a questão da expansão, né, do gelo que estava lá, do hélio, certo? Que criou uma coisa gigante de gelo, que se alguém estivesse lá, por exemplo, poderia ter um problema, mas não com relação a essa questão, não. A questão energética lá é confiável, digamos assim, pra eles, certo? Até porque faz tempo, porque o CERN, ele foi criado pós-guerra, né? Quem tinha o domínio da física nuclear, basicamente, através da bomba atômica, era os Estados Unidos. E a galera conseguiu pensar o seguinte, epa, vamos aqui nos organizar de tal forma que a gente consiga também estudar isso de uma forma mais avançada, certo? O Denis pode confirmar isso, mas se eu não me engano, os Estados Unidos não é membro, ele é colaborador, mas não é membro do CERN, como outros países são, certo? Deixa eu ver aqui só. Denis? Oi, Denis. Oi, eu tô só preparando aqui, eu vou ligar aqui o webcast. Aí você vai entrar já, viu? Tá. É isso? Obrigado. Gente, ó, deixa, seu nome é? Paulo? Eu vou ficar aqui, quando acabar aqui, eu vou ficar aqui quando tiver algum tipo de pergunta, mas, né, a gente pode conversar depois lá. Bom dia. Bom dia. É porque várias coisas da ciência são meio que se desistiu. Por exemplo, a gente tem que jogar de gravitacionais, só, isso é um cálculo, mostrando que ela desistiu, quer dizer, deduzia se ela desistia, só depois de 100 anos conseguiram provar a diferença nela. Aí, nesse caso, o Boston Riggs, vocês têm só um aparelho que vocês deduzem a partir da análise dele que ele existe. Eu queria saber qual é a próxima etapa depois do colisor de partículas? Qual é o próximo equipamento que o futuro vai propor para a gente poder, talvez, ver o Boston Riggs e a existência dele? basicamente, até 2012, era uma proposta teórica, certo? Mas física é uma ciência completamente experimental. Se você tem uma teoria e não consegue comprovar fisicamente, não vai valer muita coisa, não, certo? Claro, ela vale, mas escanteada até que se prove. E quando se prova, você tem que mergulhar e conseguir comprovar várias vezes para dizer assim, de fato, aquilo ali existe, certo? Então, a proposta do LHC é continuar desenvolvendo experimentos, quando a gente fala de experimentos, fala de resultados, obviamente, que de fato digam que aquilo ali é o Boston Riggs. Mas como é que eu posso saber que é o Boston Riggs? Porque a teoria diz que tem determinados comportamentos, observando a lei de conservação de energia, de carga elétrica, de massa, como é que ela vai interagir, certo? Então, em função disso, eu posso dizer assim, ah, então isso aqui tem probabilidade de ser o Boston Riggs. E se aí existe o Boston Riggs, eu consigo fazer a ligação no meu modelo padrão e fechar a ideia do modelo padrão. Então, de fato, vocês pegaram a... fizeram toda a análise daquela partícula, aí deduziu o que era o Boston Riggs por causa da teoria que existia antes, desde... Você faz a comparação, entendeu? Quais são... O que é necessário para que seja o Boston Riggs, certo? Isso aqui. Na verdade, você não descobre algo... Foi o inverso. Você não descobriu algo e criou uma teoria para isso. Você tinha uma teoria, certo? que tentou se pesquisar e aí existia grupos para tentar provar isso, né? Não é simplesmente apareceu alguma coisa que, ah, é um Boston. Não. Certo? Existiam grupos tentando comprovar a existência do Boston Riggs. Quem foi a primeira proposta da ideia do Boston Riggs? Peter Riggs. Peter Riggs. Ele mesmo, né? É. É uma partícula... Para mapear a questão da interatividade. É que eu não sou da área especificamente, certo? Não sou da área de jeito nenhum, certo? Mas, basicamente, ele propunha um campo de Riggs, né? Que permeava as partículas para fazer essa interação. Então, o bóson é que vai fazer essa ligação. Para a existência desse campo de Riggs, teria que existir essa partícula. Só que ele propõe, mas não... não consegue oficializar porque não existia um resultado experimental. Mas agora existe. Certo? Tanto é que ele recebeu o Prêmio Nobel. Entendeu? Agora, a segunda pergunta. Qual a dificuldade que daria a gente para o pessoal que quer começar na área de astronomia, na área de pesquisa? Qual o mercado no Brasil que é tão conforto? Rapaz, basicamente, é começar, correr atrás. Porque quando a gente fala assim, qual é o melhor curso que tem na universidade? Na universidade. Aquele que você quiser. porque não é o curso que você faz lá que lhe daria uma profissão qualificada. E se o profissional que você sair de lá, qualquer um que seja. Seja docente, seja engenheiro, seja astrônomo, dentista, seja lá o que for. Certo? Então, você vai ser o profissional que sair de lá. É isso que vai lhe qualificar. Certo? Independentemente de investimentos, ele foi muito cortado. Mas as universidades também estão preparadas para isso. Porque existia uma preocupação disso já. Certo? Desde 2014, quando se previu se imaginou o que estava por vir, porque senão a gente começa a entrar em detalhe político. Certo? Então, algumas instituições falam assim, segura, segura, segura que o negócio é feio. Certo? Está se comprovando algo que a gente já sabia, quem trabalha, quem é da área de ciência e tecnologia, já sabia antes. Certo? É, plagiando, mas se investiu muito, nunca na história desse país, se investiu muito em ciência e tecnologia. Se deu errado, não foi necessariamente por falta de investimento. foi pelas pessoas que usaram esse recurso de uma forma errada. Certo? Então, se você quer, corra atrás. Porque, independentemente de ser astrônomo ou de ser qualquer outra profissão, o problema está ruim para todo mundo. Não é para um professor de física, não é para um físico, não é para um engenheiro. é para todo mundo. Certo? Principalmente quem está começando. Mas, existe locais maravilhosos para você fazer ciência e tecnologia. Tem gente que quer fazer pós-doc fora, a capsa não libera porque o pós-doc em Recife aqui é muito melhor do que o pós-doc que tem em outros países. O pessoal vem de lá para cá. Por que você quer ir para passear? Você quer ir para passear? Então, você vai para Recife, você vai para qualquer outro lugar. Entendeu? Então, existem locais com potencial muito grande. Ora, você tem em Natal, lá no Rio Grande do Norte, o Instituto Internacional de Física que, de vez em quando, tem um prêmio Nobel. Entendeu? Aí, o que é que eu preciso para ir para lá? Só à vontade. Recurso financeiro, obviamente, mas sempre tem uma ajudinha aqui e é para lá. Diga aí. A minha dúvida é o seguinte. Uma estrutura tão grande quanto a do LHC, eu queria saber se tem espaço para alguma outra pesquisa que não seja exatamente da área de Física. Todas. Isso é que é legal. Porque tem médicos lá. Você tem na área médica. A pesquisa de Física, eu acho que Física é o que tem menos. É que eu faço isso. A parte de Engenharia, tanto é que o Denis, ele é Engenheiro Elétrico. Certo? Então, lá em Engenheiro, pensa na construção de tudo lá, dos sensores, dos calorímicos, do material que tem lá. Não é Físico que faz isso. Físico pode até fazer a teoria. Eu preciso disso. Mas quem é que faz? Engenheiro. Então, todas as engenharias, se você juntar as engenharias, deve ter muito mais do que Físico. Certo? Mas tem na área médica. Tem até, por exemplo, a parte de Direito, Direito Internacional. Você não pode fechar um convênio qualquer sem recursos bem definidos, o que vai, que tipo de proposta você tem, que tipo de ganho você tem, que tipo de perda você vai ter. Então, lá é bom por isso. O que você quiser, vai encontrar a licença de tecnologia, né? Mas, vai estar aberto lá. Química, biologia, entendeu? Deixa eu só... Oi, Denis. Pronto? Tudo certo. Pronto. Dá... Deixa eu só testar o áudio seu aqui. Fala aí. Olá, olá, olá. Oi, pessoal. Está todo mundo me ouvindo? Pessoal lá do fundo? Ok. Joinha. Beleza. Deixa eu perguntar um negócio. A pessoa vai ter que vir aqui falar com você, não é isso? Você está escutando bem ou aqui? Estou. Deixa... Tem um microfone aqui. Cadê o microfone? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver... Deixa eu ver aqui, senhor. Fala aqui, por favor. Olá. Fala com ele, fala alguma coisa. Deixa eu testar? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Tudo bem. Ah, pronto. Beleza. Estou, estou. Deixa ele aí. Ele vai se apresentar primeiro, aí você faz. Se quiser ficar logo com o microfone. Agora, assim, como está sendo transmitido, vocês falando aí, não aparece aqui não. Eu sugiro, dentro do possível, quem queira, obviamente, se se aproximar aqui, fica melhor para ele saber quem é e para você ver quem é também, entendeu? Mas, pode ficar à vontade. Não é obrigatório, não, você está escutando bem. Então, Denis, bem-vindo aí à Campus Party, certo? Agradeço a oportunidade, né? E essa pesquisadora do seu lado também, você disse o nome, eu esqueci. É Daiane. Olá. Oi, Daiane. Olá, tudo bem? Sou Daiane. Bom, então, obrigado. Fique à vontade aí. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, só para situar, porque, bom, imagino que o professor Amadeus já falou bastante sobre, né, física, sobre o, até sobre o Atlas mesmo, mas vou só explicar aqui em 3, 4 minutos, rapidamente, primeiro me apresentar, depois explicar em 3, 4 minutos, o que a gente está fazendo aqui, que lugar é esse, tá? Bom, meu nome é Denis Damasio, eu sou pesquisador aqui do CERN, já há bastante tempo, eu sou formado na UFRJ, que era uma universidade que tinha a colaboração já com o CERN já há algum tempo, tá certo? E eu vim para cá, em primeiro 2000 e 2001, para fazer meu doutorado, que é, bom, a Daiane é uma aluna de doutorado da Universidade de Gijifora, tá? E eu vim para cá para, bom, desenvolver o tema da minha tese, que era já aplicado aos detetores de partículas daqui, embora isso seja engenharia, mas já era uma coisa um tanto quanto multidisciplinar, tá certo? E aí, depois eu fui, voltei para o Brasil, defendi a tese, 2003, eu fui para os Estados Unidos, fiquei dois anos trabalhando lá, e o laboratório de lá tem colaboração com os laboratórios daqui. Então, eles me mandaram para cá, na verdade, eu sou pago pelos americanos, para ficar trabalhando aqui no Atlas, e eu já estou aqui, bom, então, desde 2005, 12 anos, que eu estou aqui de volta, tá? Bom, esse aqui, esse local onde eu estou, é a sala de controle da experiência Atlas, se eu pudesse andar 10 metros nessa direção, e cavar um buraco de 90 metros, eu ia estar no meio do detetor Atlas, que nesse momento, bom, nesse momento não seria tão grave, porque o feixe acabou de ser desligado agora há pouco, o feixe vai sendo, ele é ligado, fica um certo número de horas, depois é desligado e tudo mais. Mas aqui eu posso mostrar para vocês, assim, rapidamente, algumas coisas que são interessantes, tá? Por exemplo, deixa eu só ligar esse negócio de novo, é, ok. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente, um exemplo dos nossos detetores, que eu acho que é interessante para a gente ver, como é que funciona um pouco, segura aqui para mim, só isso, obrigado. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, tem um detetor, bom, às vezes fica um pouco difícil de eu achar a boa posição, mas tem um detetor aqui que parece como se fosse um espelho, tá certo? Isso aqui basicamente é um chip de computador, tá? Ou seja, átomos de silício organizados como, né, uma gradezinha de átomos de silício. Quando uma partícula carregada, como por exemplo um elétron, ou mu, passa, né, atravessa esse material, ele vai perturbar esse material, vai gerar um pequeno senão elétrico, que a gente é capaz de capturar aqui, com toda a eletrônica associada. É claro que você imagina, o fluxo de partículas passando sobre esse material é imenso, né, a radiação, basicamente é como se fosse radiação. Então você tem que utilizar técnicas especiais para a construção da sua eletrônica, que no final dos contos são os mesmos tipos de técnicas, por exemplo, que a gente utiliza quando constrói eletrônica para satélites. O satélite está submetido a uma quantidade grande de radiação também, não tem proteção da atmosfera, então isso aqui também acontece, tá? Deixa eu mostrar aqui só rapidamente mais um outro exemplo de detetor. Esse aqui são os tubinhos, é um pouco difícil de eu mover aqui, mas esse aqui tem uns tubinhos, não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem, se a qualidade da imagem é boa ou suficiente, mas dentro desses tubinhos tem um gás, um gás nobre, xenônio, tá certo? E da mesma forma, quando partículas carregadas eletricamente cruzam esses tubinhos, eles vão criar, ionizar o gás, gerar uma quantidade elétrica que vai ser capturada, e a gente vai poder dizer, ó, passou alguma coisa aqui, passou alguma coisa aqui, passou alguma coisa aqui, e dessa forma reconstruir o sinal do detetor. Esses são só dois dos detetores do átomos, mas na verdade, deixa eu só recuperar aqui minha imagem, só um segundo, sempre eu faço uma besteira aqui, não sei quem está vendo, ok, foi, agora foi, só um segundinho, ok, então esses são só apenas dois detetores do átomos, mas para cada detetor desse, a gente vai ter que ter um time, que vai ficar aqui 24 horas operando, verificando e vendo se esse negócio está funcionando direito, verificando também a qualidade dos dados, né? Então, vou mostrar uma vista geral aqui, eu estou na verdade, tem essa parede de vidro aqui, mas eu estou exatamente fora da sala de controle, eu vou mostrar algumas imagens de dentro, da sala de controle, com uma outra câmera. Bom, isso aqui é a mesa... Oi? Você está na parte clara, e a menina está na parte escura, a gente ainda não viu o rosto dela. Ah, tudo bem, troca um pouco, tudo bem, mas para aí, quando eu voltar, agora eu tirei mais dela de qualquer jeito, mas quando eu voltar, eu mostro. Bom, então o que acontece, essa mesa, por exemplo, que vocês estão vendo, tem várias telas de computadores, essas caras que estão ali sentados, é o pessoal que se preocupa com a segurança do detetor. Então, por exemplo, você quer saber se o detetor tem, como tem muita eletrônica, pode ter um curto-circuito, pode ter fogo, pode ter que chamar o bombeiro, tem o acesso das pessoas, e tudo mais, e são controlados por esse pessoal que está todo ali. Se eu for um pouquinho, deixa eu ver aqui, para esse lado de cá, tem outras mesas, com outros grupos de pesquisadores, que estão ali trabalhando, que estão, por exemplo, essa mesa que está ali mais para frente, que está aparecendo mais para frente, é a mesa que se ocupa exatamente dos detetores, que eu acabei de mostrar. Se vocês olharem, tem um cara lá em atrás, fazendo, sacudindo a mão, sou eu. Só para vocês saberem, mais ou menos, que posição que eu estou. Então, a tomada de dados, ela fica aqui acontecendo 24 horas, a gente não tem necessariamente um momento que vai parar, está certo? Então, por isso que esse pessoal que está aqui, por exemplo, eles trabalham, deixa eu só ajeitar aqui a câmera direita, eles trabalham em turnos. Então, por exemplo, acabou de entrar um grupo agora, às três horas da tarde aqui, agora são quatro e quarenta, está certo? Nós estamos com cinco horas de diferença aí para Salvador, e esses turnos, quer dizer, quando for onze horas da noite, vai ter um outro grupo que vai ficar aqui, que vai fazer o mesmo tipo de trabalho. analisar, verificar o que está acontecendo, ver se o detetor está funcionando de forma correta. Está ok? Bom, acho que o melhor agora seria, como eu já sei que o professor Amadeu fez uma excelente introdução para vocês aí, então, acho que o melhor seria, de repente, a gente começar realmente com a parte de perguntas, onde eu tento, ao tentar responder as perguntas, eu adiciono mais algumas informações. Vamos tentar, bom. Uma sugestão aqui, quando for perguntar, se apresente, se é até da cidade, qual é, já que a gente estava em um evento, que tem gente em toda a parte do Brasil, pode começar aí, se apresentar. Bom dia, me chamo Charles, sou de Juazeiro, na Bahia. Eu tenho umas três perguntas daqui, até de curiosidade, não sei qual é a área que você trabalha aí, mas, uma é a respeito de, uma estrutura tão grandiosa, tão grandiosa como essa, quem financia, de onde parte, de onde vem a maior parte do financiamento, do CERN. Outra coisa também, você como engenheiro eletricista, eu queria saber se você tem noção também, da quantidade de energia, de potência que o CERN demanda, e, esqueci a última pergunta que eu ia fazer. Basicamente, primeiro isso. Bom, eu começo com essas duas. Posso falar? Posso falar a última pergunta? A última era uma curiosidade, que eu queria saber, tanto se fala de Big Bang, no CERN, Big Bang e CERN, colisão de partículas, eu queria saber exatamente, ou de forma básica, onde se encontra a junção do CERN, com o Big Bang? Bom, então tá, então olha só, vou tentar te responder, se você não conseguir me ouvir direito, e você me fala. Bom, o que acontece? Primeiro, grana, você falou de dinheiro. O CERN, na verdade, ele é uma associação, tá certo? Que começa com, acho que se eu não me engano, são 12 países, e depois hoje em dia, a gente está, se eu não me engano, com 24, 25 países, que são os países que chamam-se países membros. Ou seja, esses países são os países que têm obrigação, quer dizer, tem que ir no congresso do país, e aprovar que o país vai dar por ano um certo percentual do PIB, para o funcionamento dessa estrutura. Tá certo? O funcionamento da estrutura, além disso, tem, quer dizer, isso é o, vamos dizer assim, o bojo principal, tá certo? O dinheiro que é necessário para a operação dessa estrutura toda. Além disso, tem outras colaborações, por exemplo, eu não sou, não estou trabalhando por um país membro, eu estou trabalhando por um país que chama-se Observatório, uma segunda camada, que nesse caso é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, o que é que ele faz? Ele dá dinheiro, ou dá equipamento, ou ele dá, eventualmente, dinheiro, salário, para o profissional ficar aqui trabalhando, que é o meu caso. Tá certo? Então, é dessa forma que a coisa opera com colaborações. Então, você consegue, vamos dizer assim, inchar a quantidade de dinheiro que você precisa para manter o negócio através desse tipo de colaborações. Hoje em dia, então, são 24 países, se eu não me engano, para os países mesmos, que são os que têm maior compromisso, vamos dizer assim, custa equivalente a uma xícara de café por habitante desses países, por ano. Ou seja, é um budget bastante pequeno. É um budget mais ou menos equivalente ao hospital geral aqui de Genebra. Se eu tivesse que falar em termos de dinheiro exatamente, o problema é que eu não me lembro exatamente do valor por ano, mas eu sei que a construção do LHC e dos experimentos foi da ordem de 11 bilhões de francos suíços. Está muito diferente de 11 bilhões de dólares, mais ou menos a mesma coisa, dessa faixa. Então, quer dizer, eu respondi a questão do dinheiro, questão de energia. É uma questão bastante interessante também. Quando o LHC está operando, você tem não só uma grande quantidade de energia elétrica que você tem que circular. Quer dizer, na verdade, aqui eu estou mais preocupado com o detetor, mas se eu for falar do acelerador, que é onde se gasta muita eletricidade, tem dois gastos principais. Um gasto é que você tem, você vai utilizar, bom, você vai precisar passar correntes elétricas altas. Então, para poder fazer a partícula rodar dentro do acelerador, você tem que aplicar campo magnético. Campo magnético muito alto, você tem que ter um eletroímã muito poderoso. Então, a gente utiliza corrente da ordem de 13 mil amperes para poder puxar o carro. Aqui dentro do detetor, para a gente poder estudar as partículas, quer dizer, você quer, por exemplo, saber a carga da partícula. Uma partícula está saindo com muita velocidade, se você submeter ela a um campo magnético muito forte e ela for, por exemplo, positiva, ela vai rodar para um lado. Se for negativa, ela vai rodar para o outro. Então, para isso, você precisa de um campo magnético também muito forte. A gente tem dentro do Atlas magnetos que rodam com 20 mil amperes, 20 mil e 500 amperes. Está certo? Então, só isso, você vai botando esses números, são números imensos. Aí, você fala, mas 20 mil amperes, se eu quiser botar em cobre, vou ter que ter um negócio de cobre desse tamanho para poder passar. Você não consegue passar. Então, o que você utiliza? Você não utiliza cobre, você utiliza materiais supercondutores. Por exemplo, dentro do acelerador, a gente vai usar uma liga de nióbio e titânio. Nióbio, aquele famoso nióbio que o Brasil parece que tem 85% do nióbio do mundo. Nunca sei se é verdade ou não é verdade, mas bom. Então, ele vai utilizar 85% não, quer dizer, desculpa, ele vai ter que utilizar essa liga para poder, que resfriada se transforma em supercondutor e aí diminui o gasto de energia. Só que ao diminuir esse gasto, você tem que incluir o gasto da geladeira, vamos dizer assim, que você tem que ter de hélio líquido para poder refrigerar aquela estrutura toda. Então, você tem, na verdade, os nossos imens são mantidos, você sabe, tem o zero absoluto que é menos 273 graus abaixo de zero. a gente está a 1.9 acima do zero absoluto nos aceleradores, na parte dos magnéticos dos aceleradores. Então, quer dizer, são os dois gastos principais. Quando essa estrutura inteira está ligada, bom, eu não sei o valor exato porque eu sempre esqueço, mas é da ordem de 140 a 170 megawatts que é utilizado para o funcionamento do CR. Está certo? Isso inclui criogenia, essa parte de resfriar, isso inclui campo eletro, bom, campo eletromagnético, energia, utilizado, deixar o material funcionando, fazer com que o detetor funcione, a leitura aconteça e você ainda tem uma parte poderosíssima de computação. Então, para poder estudar as coisões que acontecem, você tem que ter muitos computadores. Então, só aqui no site do CERN a gente tem da ordem de 150 mil nós de computadores só no centro de computação central. Aqui atrás dessa parede, para fazer a seleção dos eventos, quer dizer, os eventos vão acontecendo e a gente vai selecionando, a gente tem da ordem de, se eu não me engano, entre 40 e 40, 45 mil computadores funcionando e fazendo a seleção online dos eventos que são realmente interessantes para gravar. Então, isso aí, você vai dar uma ideia de custo e questão de quantidade de energia. E você falou, a última pergunta, se eu não me engano, foi a relação do CERN com o Big Bang. É um tanto quanto uma, vamos dizer assim, uma situação, uma questão, é difícil de explicar isso, mas, na verdade, muita gente fala, a gente está chegando perto do Big Bang, mas a ideia não é essa. A ideia é a seguinte, que no Big Bang, no começo, um dos primeiros segundos depois que acontece o Big Bang, a quantidade, a densidade de energia era muito alta. E quando a densidade de energia é muito alta, você tem partículas que estão andando livremente. Outros que não vão nem conseguir se associar, por exemplo, nessa época, você pode imaginar, você poderia pensar em ver, por exemplo, núcleo de átomos de Hélio, mas sem os elétrons rodando em volta, porque o elétron está tão agitado que ele não vai prender em volta do núcleo de Hélio. Então, o que você faz? Nesse momento, quando a gente está voltando e aumentando a quantidade de energia que você coloca na colisão, você está criando condições que são similares às condições do Big Bang. Então, essa que é a relação, é aumentar a densidade de concentração de energia e ver o que aparece dali. Entre as coisas que podem aparecer ali, tem, por exemplo, o bóson de Higgs. Está ok? Obrigado. Acho que eu tentei responder a tua pergunta. Obrigado. Está ok. Bom dia. Meu nome é Paulo, sou daqui de Salvador. Eu gostaria de saber como vocês conseguem amenizar a questão dos abalos sísmicos, porque a França e a Suíça ficam em um local que as placas tectônicas não se movem tanto. Porém, as placas tectônicas vizinhas da Euroásia, da Ásia, são bem mais ativas e, apesar da distância, acabam influenciando mais aí nessa região. E como esse aparelho é muito sensível, eu gostaria de saber como é ameniza para reduzir a quantidade de erro. E a outra questão é que o professor aqui mostrou uma simulação da colisão das partículas. Só que elas são lançadas na mesma direção e quando chega no círculo maior, elas se invertem. Eu gostaria de entender como é que isso ocorre. Bom, então, olha só. O que tem a questão do abalos sísmicos primeiro? É verdade que é um problema sério. Que poderia dar problema, vamos dizer assim. Poderia ser uma coisa ruim. Só que esse abalos sísmicos acontece, a frequência com que eles acontecem é bastante baixa. A gente está aqui, bom, aqui tem uma, logo aqui atrás, não tem uma janela aqui para poder mostrar a vocês, tem a cadeia do Juhá, que é uma cadeia de montanhas que é bastante antiga, daí que vem o nome, inclusive, Jurassic Park, vem porque foram encontrados fósseis nessa cadeia de montanhas aqui perto. E é uma cadeia bastante antiga. Do outro lado, entretanto, mas é do outro lado, a quase 100 quilômetros de distância, a gente tem a cadeia dos Alpes. E essa cadeia está aumentando, porque a África está batendo na Europa e as montanhas estão aumentando ali. Mas, bom, isso aí causa eventuais abalos sísmicos. A gente tem, dentro da caverna, equipamento capaz de medir com tanta precisão a posição da caverna, está certo que a posição da caverna é uma coisa importante para você saber, para o caso do Atlas, que, por exemplo, quando teve aquele tsunami em 2005, dezembro de 2005, se eu não me engano, ele foi medido aqui. A gente viu a caverna sacudir aqui. Bom, o número de quantos micrômetros, eu não sei, mas sacudiu aqui a caverna, foi sensível a esse ponto. Mas, a frequência com que isso acontece, e mesmo a intensidade desse movimento, são muito pequenas, então, nunca teve nenhum problema associado a esse fato aqui. Agora, tem outras coisas interessantes. Acho que isso talvez seja o mais interessante de ter explorado e que tenha efeito mais prático. Por exemplo, você imagina, a LHC é um círculo de 27 quilômetros, uma estrutura gigantesca, com muita terra em volta. dentro do anel dele, e tudo mais. O que acontece? Quando você tem um período de chuva, período de chuva, a terra que está dentro do anel, fica mais pesada. Consequentemente, ele dá uma esticada. Abre ligeiramente. Estou falando de menos micrômetro aqui. Não sei o valor exato de novo, mas, estou falando de ordem muito pequena. E isso já dá um efeito na física. Outro efeito bastante interessante, Lua cheia. Você vai imaginar, o que a Lua cheia tem a ver com a LHC? Tem tudo a ver. O que acontece é que a Lua, a força gravitacional da Lua, entorta ligeiramente o anel. Então, você tem que fazer correções na órbita dos prótons, a cada hora, meia hora, depende um pouco do dia, para poder justamente manter os prótons passando exatamente pelo mesmo lugar. Então, esse tipo de efeito é bastante relevante, embora você fale, não é possível que a Lua vai atrapalhar. A Lua atrapalha a gente. Tem dias aqui, que a gente vê que, quando você tem uma aquisição de sinal, você tem a taxa de aquisição de sinais, de colisões, e, de repente, a taxa K é zero. Quando os caras estão fazendo correção da órbita e vai voltar de novo para poder corrigir. Esses fatores são mais interessantes do que a questão do avalucismo. Não sei se eu vou ter a figura, espera aí. Deixa eu ver aqui, só um segundo que eu quero ver se eu acho uma figura A. Eu acho que eu tenho a figura que talvez ajude. Vocês me avisem, façam um joinha, quando a figura aparecer. Se aparecer, que às vezes não funciona. Chegou a aparecer, apareceu. Então, observe o seguinte, se vocês olharem, uma coisa que a gente fala, é uma mentira que a gente conta quando a gente fala que tem um acelerador de partículas. Na verdade, a gente tem um complexo de acelerador de partículas. Tem um LINAC, que é um acelerador linear. Depois do LINAC, você tem um tal de PS, que já é um acelerador de 58, se eu não me engano, de 1958. Depois você tem os PS Booster. Depois do PS Booster, você tem o SPS. O SPS, vocês já podem ver aqui. Está certo? E o que o SPS faz? O SPS tem dois canais. Está certo? Você vê aqui, tem o canal T, T1,2, não sei se está dando para ler aí, e o canal T1,8. Não sei se eu consigo aumentar isso. Ah, amentei um pouquinho. Então, o que acontece? O que ele faz? Ele está rodando, rodando para um lado só, mas ele injeta para um lado e injeta para o outro. Então, dentro do LHC, na verdade, você não tem um tubo. Você tem dois tubos. E eles são com o campo magnético acoplado. Quer dizer, o campo magnético de um é acoplado com o outro e dessa forma você mantém as partículas rodando. Na verdade, você tem um próton andando para um lado e um próton andando para o outro. E de tempos em tempos, o que você faz? Você cruza os tubos. Basicamente é isso. Quando você cruza o tubo, deixa eu apagar isso aqui, que eu acho que a gente não precisa. Já mostrei o que eu queria. Quando você faz o cruzamento dos tubos, aí você vai ter colisão. Quando você tem colisão, você constrói um detetor de partículas gigantesco, como, por exemplo, não sei se o professor Madeu já deve ter mostrado exatamente essa. Ah, peraí, tem uma figura mais interessante aqui. Não, acho que essa não vai dar para mostrar, não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deem o joinha de novo quando aparecer a imagem, né? Sempre tenho que esperar um pouquinho. Aí, então, o que acontece? Você sai daí, talvez o professor Madeu já tenha mostrado. Veja o tamanho do Atlas. Ó, 25 metros. Olha as pessoinhas aqui, né? Dá para ver o tamanho das pessoas proporcionalmente ao detetor. O que acontece? Você tem o fecho entrando por um lado, fecho entrando pelo outro e acontece a colisão no meio do detetor. E aí, os subprodutos da colisão vão atingir o detetor de dentro para fora. Eles vão tentar sair, fugir do detetor. Ao tentar fugir do detetor, eles vão passar por essas peças todas que eu mostrei aqui e vão sensibilizar essas peças. Inclusive, ou quando é mais interessante, uma nova partícula ou os filhotes de uma nova partícula. Bom, espero ter conseguido responder as suas perguntas. Não sei se... Acho que eu respondi tudo. Será que tem mais alguma? Denis, deixa eu perguntar só uma coisa. Isso. Quando ela fosse... Esqueci o nome dela, desculpa aí. Dá... Dá-me... Moça que está aí do lado, esqueci o nome dela. Daiane, né? Pronto, quando Daiane for se apresentar... Daiane? É... Tudo bom, Daiane? É... Olá, tudo bem? Tudo joia? Está me ouvindo? Estou, claro. Claramente. Faço a gentileza, você vai se apresentar, mas diga assim, porque eu comentei que existe uma grande possibilidade daquele pessoal que quer seguir a carreira científica, Fazer um doutorado, um pós-doc, alguma coisa. O que é que possibilita, né? Ele... É... Chegar ao CERN, com um... Eu acredito que você esteja fazendo um pós-doc, ou um doutorado, mas especificamente de partículas. Dê uma geral, assim, no seu fazer aí do dia a dia, para ver se a gente pega aqui um grupo significativamente grande de pessoas que queriam fazer ciência e tecnologia. Tá? Obrigado. Claro, claro. Bom, então, na verdade, eu não sou física também, eu sou engenheira eletricista. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, e durante toda a minha faculdade, praticamente, eu fiz iniciação científica com um professor que trabalhava já em colaboração com o CERN. Então, a gente trabalha... O Augusto. O Augusto Santiago. Bom, então, eu trabalhava com a iniciação em colaboração com o CERN, mas em Juiz de Fora. E aí, eu fui sendo introduzida nesse ambiente e tudo mais. E, a partir disso, eu formei, eu entrei no mestrado e eu continuei nessa linha de pesquisa. Eu trabalho num projeto aqui que é bem específico. A gente tenta melhorar, o nosso objetivo é melhorar uma detecção de uma das partículas que acontecem no Atlas, que é o detector que a gente está, que a gente trabalha aqui, que é um dos grandes detectores que a gente tem aqui no CERN. Então, o meu projeto, a gente tem uma placa eletrônica que pega esses sinais e aí a gente tem um processamento de sinais, nesses sinais e tudo mais, e tenta utilizar técnicas de engenharia elétrica, eletrônica, para aprimorar essa detecção. Então, eu vim trabalhando nisso durante a minha faculdade e no começo do meu mestrado também. E, na metade do meu mestrado, surgiu a oportunidade de eu vir para cá para a gente dar continuidade a esse projeto aqui, instalar as placas no acelerador, aqui no detector e tudo mais, e fazer essas análises. E o grande segredo, galera, é se dedicar, estudar e se manter empenhado. Não tem mistério. Qualquer um de vocês pode estar aqui no futuro. Eu continuei aqui, eu terminei meu mestrado e agora eu estou dando continuidade no meu doutorado, que também é desse projeto. E é basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão mais específica para mim, fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu só fazer um comentário rápido, que eu acho que é interessante para complementar. Quer dizer, existe um certo número de instituições no Brasil que já está associada a diferentes detetores. Então, por exemplo, a UFRJ, o FJF, a USP, já está associada, tem algum S&P, já estão associadas, por exemplo, ao Atlas. Mas tem outras partes da USP, tem no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, tem na UERJ, que já está associada a outro detetor, o CMS. Tem o Atlas, tem o CMS, tem outros grupos que estão associados ao LHCB e, finalmente, em Campinas, por exemplo, tem o pessoal associado ao detetor ali. São quatro detetores e aí tem vários institutos, cada um vai estar combinado melhor com o cara, com os grupos. Inclusive, tem a Universidade da Bahia também. Tem, né? No nosso grupo, no Atlas também tem a Universidade da Bahia. Também a Universidade da Bahia. Mais pertinho aí. Ah, é verdade. A Universidade da Bahia tem um profissional que trabalha aí em colaboração com a gente. Bom dia. Meu nome é Lívia. Bom dia. Eu sou do Instituto Federal da Bahia de Equier. E, assim, eu vejo uma procura muito grande por estudantes do ensino médio ou dos primeiros períodos da faculdade para adentrar nos projetos do CERN. Porque é algo que, assim, encanta muito a gente. É um tamanho gigante. os projetos que tem aí, o LHC, agora é o FHC que está vindo, está em processo de execução. E o pessoal que são de no interior tem muita vontade de fazer parte desses projetos, mas não vê oportunidade fácil logo no início. Eu mesmo faço parte da robótica. Tenho um professor de física que foi em 2015 para ir para o CERN. E ele chegou, assim, mostrando o CERN e todo mundo ficou muito encantado. Só que a gente não vê tanta popularidade para as cidades do interior, para as universidades, do Instituto Federal do Interior. Eu queria saber como a gente poderia adentrar, como a gente poderia começar a participar desses eventos no início, ensino médio e começo da faculdade. E não esperar tanto pelo mestrado ou doutorado para fazer parte também. Bom, olha só. Eu entendi um pouco mal a tua pergunta, mas eu acho que vou tentar responder. Se não for, você depois tenta recuperar um pouquinho. O que acontece? É verdade, existem projetos, por exemplo, de iniciação. Eu tive uma vez, quando eu estava fazendo ainda o meu mestrado, eu tive alunos que chamavam de iniciação científica júnior. Ou seja, eram alunos de um colégio, do Capoeste, estou falando desse segundo grau, não era universitário, não. E o cara vinha na universidade, fazia um projeto paralelo ao estudo dele, claro, não é prejudicar o estudo do cara. E a gente, no final das contas, por exemplo, num caso de uma aluna específica que era muito dedicada, a gente conseguiu até publicar um artigo científico com o nome dela, está certo? com o outro projeto que a gente estava trabalhando. Não é sempre que você consegue fazer isso, muitas vezes você consegue simplesmente fazer com que a pessoa se acostume com o ambiente computacional, esse tipo de coisa, mais nessa área, mas a gente conseguiu. Agora, os contatos, quer dizer, eu acho que a coisa interessante de você fazer, a gente pode, por exemplo, esse evento que nós estamos fazendo aqui, eu faço regularmente com institutos no Brasil inteiro. Por acaso, o cara que é mais ativo, que mais promove esse tipo de evento, é exatamente o professor Amadeu que está aí com vocês, mas eu tenho vários outros professores que vêm e que entram em contato, quer dizer, se vocês tiverem vontade de fazer, promover uma visita virtual dentro do instituto de vocês, a gente pode fazer. Além disso, eu tenho material para fornecer para um professor, que normalmente vale a pena, por exemplo, o professor dar uma introdução ao assunto antes de entrar na visita virtual, senão você pega aquele bando de alunos que não está sabendo nada do que você está falando e entra direto com o assunto, às vezes é um pouco complexo, principalmente quando você está a nível de segundo grau. Então, nós temos material para isso, que a gente pode fornecer material, inclusive uma parte material em português. Então, a gente pode conversar sobre isso também. Pegue o contato com o professor Amadeu, quem quiser. E, bom, e finalmente, aí tem a questão de dependendo do projeto, da necessidade, da capacidade de desenvolvimento, da capacidade de voltar, as colaborações, por exemplo, a Universidade da Bahia começou, foi o que? Foi um rapaz que era lá da Universidade da Bahia que foi fazer o mestrado, acho que no FRJ, ou doutorado, acho que é mestrado e doutorado. Depois ele voltou para a Bahia. E aí, quando ele voltou para a Bahia, ele voltou aqui, e levou e começou o contato. O professor, por exemplo, esse professor que ela falou, o professor Augusto, ele fez o doutorado junto comigo aqui. Quando eu estava aqui, ele estava aqui também. E aí, quando ele voltou para o Brasil, nós éramos todos do FRJ. Ele arrumou emprego na UFJF. E assim foi estabelecendo a colaboração. Então, por exemplo, o Brasil tem, para termos de Atlas, por exemplo, a gente tem o que se chama de Cluster Atlas Brasil, que são associações das universidades que estão no Brasil associadas a isso. Isso é uma coisa que você pode, de repente, propor, ou tentar propor, por aí depende. Bom, é uma questão também que envolve política, é um pouco mais complicado. Política, dinheiro, então, eu não sei dizer os detalhes. Mas, eu sei que existem essas formações de clusters que vão crescendo pouco a pouco e isso pode ser bastante interessante. Mas, começar, por exemplo, com divulgação científica, eu acho que é um caminho interessante. Participar algumas vezes, fazer algumas coisas, ver se o grupo tem envolvimento e depois começar a ver como é que eu posso fazer para participar. Nós temos também, o professor Amadeu também participa bastante disso, as questões das masterclasses. que você pega um grupo de alunos, bota o aluno para fazer um estudo e no final das contas eles descobrem uma partícula que a gente já conhece, mas é interessante porque eles fazem essa descoberta. Então, isso também é interessante e tem projetos também que se faz nessa direção. Gente, só queria adicionar uma coisa que talvez você ache, talvez a gente pense, eu quando estava lá fazendo a minha iniciação científica, eu comecei a, eu entrei em contato com esse meu professor no quinto período da faculdade e eu comecei com coisas simples, eu comecei fazendo, ajudando um aluno dele de mestrado a terminar o trabalho dele, uma coisa que talvez não estivesse tão relacionado ao CERN hoje em dia ou as coisas que eu estou fazendo aqui, mas eu queria dizer para vocês que a gente às vezes começa devagarinho, às vezes começa, eu poderia achar que eu nunca estaria aqui hoje, de que eu nunca estaria fazendo parte dessa colaboração, estaria dando minha contribuição, então, às vezes você pensa, ah, pô, mas eu sou de cidade pequena, eu estou na iniciação ainda, eu nunca vou conseguir ir para o CERN, é tudo um processo, sabe, é uma coisa que vai vindo gradativamente, você vai ganhando conhecimento e você se dedicando, você gostando, você chega aqui, sabe, chega um dia que você está aqui, chega um dia que... Aquele rapaz mesmo, o Vitor, ele é de Feira de Santana, se não me engano, interior da Bahia, aí ele saiu do interior da Bahia, foi para a Universidade da Bahia, aí pegou esse professor, o professor, ele estudou, não sei se chegou a fazer mestrado lá, não me lembro mais exatamente o que ele fez, e depois, aí ele foi para a FRJ, e depois da FRJ, ele veio aqui, ficou uns dois anos aqui trabalhando, e ainda está envolvido, acho que ainda está envolvido no projeto. Está envolvido ainda no projeto, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, na verdade, na minha cidade nem tinha universidade, quando, sei lá, três anos atrás, então, não pense que você está limitado, sabe, é só correr atrás, que você pode chegar aqui, ou qualquer outro lugar que você quiser, sabe, bom, bom dia, meu nome é Gislânio, sou de Juazeiro da Bahia, também faço engenharia elétrica na Univass, não sei se já ouviram falar ou não, enfim, minha pergunta é justamente nesse sentido, de vocês serem engenheiros e eletristas também, eu queria saber um pouco a experiência de vocês dois, tanto na parte inicial do curso, da faculdade, quanto na parte fina, desculpa, a gente não entendeu a sua pergunta, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta, talvez, de repente, possa ficar mais para frente, até porque eu também não estou nem vendo a pessoa que está fazendo a pergunta, nem sei quem é, ah, você pode chegar, é porque tem um problema, a minha imagem está aparecendo em cima da tua, você se importa de chegar para o meio só e falar rapidinho? Desculpa, mas é porque fica para ver se eu entendo você mais fácil, a pergunta é que eu queria saber um pouco mais da experiência de vocês na parte inicial do curso de engenharia elétrica, quanto na parte final. 15 daqui para frente. quer dizer, o que a gente usa do curso de engenharia elétrica para o nosso trabalho? do curso, a experiência mesmo, como foi a experiência que tiveram. Como foi o curso, como que a gente, talvez... Tem para complementar aqui a pergunta de Zislane, é o seguinte, tem um grupo de pessoal de engenharia elétrica que a gente estava comentando como é a universidade de engenharia elétrica aqui no país e às vezes a gente se sente um pouco desmotivados no curso, aí quando a gente vê alguém de engenharia elétrica e diz, então, porra, está no CERN, caralho, será que a engenharia lá é diferente da nossa na universidade dele? Será que tinha muita pesquisa? Qual que era a diferença? Eu acho que o que ele queria saber é se quando você entrou, vocês já entraram com um sonho grande e aí a universidade motivaram vocês até chegar aí ou se realmente foi vocês? Não é isso, Zislane? Acho que é isso que ele queria dizer. Acho que é. Denis? Denis? Só um minutinho. Oi? É só questão de operacionais. A gente foi avisado que tem 10 minutos para a gente finalizar. Sim, tem 10 minutos porque tem outra palestra depois e vai seguir o padrão, está certo? Está ok. Eu estava imaginando que já estava chegando no final. Vamos lá. Eu vou tentar responder de forma sucinta o que o rapaz me perguntou. Quer dizer, o que acontece? Existe uma certa... A gente tem esse complexo um pouco de será que o curso prepara bem? Ainda mais quando é no Brasil, a gente fica se achando que o brasileiro vai chegar na Europa, não vai se dar bem ou vai achar que os cursos são muito superiores e tudo mais. Não é exatamente uma realidade. Ao contrário, os cursos na Inglaterra, os cursos nos Estados Unidos são extremamente focados no ponto. Então, às vezes, o cara realmente é melhor naquele ponto do que você, mas ele não tem visão nenhuma geral. Os cursos no Brasil normalmente têm uma visão bastante mais ampla, está certo? Na formação e tudo mais. Tanto é que a gente tem aquele basicão da engenharia, por exemplo, que inclui cálculo, física e tudo mais. E esses caras, por exemplo, muitos desses caras que são engenheiros formados nos Estados Unidos é uma coisa que o cara já começa direto com o tópico que ele vai trabalhar. Está certo? Então, eu acho que a gente, assim, e o brasileiro tem um pouco essa coisa de adaptação. Então, eu acho que a gente, se a gente ter a vontade de se dedicar e tudo mais, a gente consegue chegar fácil aqui. Está certo? Os conhecimentos que a gente carrega aqui no nosso, que a gente carrega e que vai trazer, por exemplo, eu trabalhei muito com computação. Então, computação, por exemplo, hoje em dia, o físico, normalmente, o que o físico faz? Ele é muito bom de descrever o problema dele. Ele vai descrever o problema e tudo mais, mas ele é extremamente, ele não tem a noção exata de como o computador vai processar aquelas informações. Então, uma das coisas que foi importantíssima na carreira, lembra que eu falei que tem as tais 40 mil máquinas que funcionam aqui atrás, foi pegar os algoritmos que são desenvolvidos para selecionar, por exemplo, eventos de elétron, batendo detetor e tudo mais, que são importantes para o Higgs, eventos de foto, e otimizar esse algoritmo para que eles possam rodar a tempo hábil. Porque você não pode esperar muito tempo para dizer se um cara é elétron ou é foto. Você tem que rapidamente rejeitar o evento. 99% dos eventos de colisão são rejeitados, porque o que interessa são muito pouco, são muito raros os eventos. Então, o que acontece? Você tem que ter conhecimento de computação. Então, esse foi o que eu trouxe da minha universidade, foi o grande conhecimento de computação. Também trabalhei com parte de instalação de eletrônica dentro do detetor. Você lá embaixo do detetor, fazer todas as medidas, verificar a impedância, verificar se está funcionando direito, verificar se quando liga, se está na corrente certa. Quer dizer, tudo isso eu tive que utilizar e claro que isso veio da formação de engenharia também. A Daiane mesmo está trabalhando com essa parte toda dessa placa, que vai fazer processamento de sinais, quer dizer, você vai ter o casamento do sinal que vem do detetor com o sinal esperado e verificar se aquilo, tudo isso é técnica de processamento de sinais e engenharia. Quer dizer, nós somos, na verdade, não sei a turma, mas a minha é a formação de eletrônica. Minha também. É, eletrônica. Então, a eletrônica, por exemplo, para a gente é muito útil nesse sentido. Tem a eletroté, a parte mais elétrica, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar com o próprio acelerador, que eu falei e vai trabalhar com isso. Bom, não sei, acho que eu respondi mais ou menos a pergunta, não sei se talvez dê tempo para mais uma, se ainda faltam cinco minutos. Espero que o rapaz tenha ficado satisfeito ali. Bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel, sou lá de Aracaju, Segipe. E minha pergunta é, vocês falaram muito que para entrar aí foi através de pesquisa e tudo mais, o caso do Denis e da Daiane. Mas, tipo, eu gostaria de saber se tem outro meio de chegar aí também, não só através disso, não só através de pesquisa. Certo? Entenderam? Sim. Sim, sim, sim. Olha só. Sim. Existem outras formas, quer dizer, aqui nós temos, não só, vou responder o que eu acho. Por exemplo, tem muita gente que trabalha, tem uns alunos que até vão estar numa palestra na semana que vem, eu acho que eles não estão trabalhando tanto na área de pesquisa, estão trabalhando na parte de implementação de software, acesso a base de dados, quer dizer, é quase um trabalho de engenharia mesmo. Além disso, tem o pessoal que trabalha com, você fala, CERN só tem físico e um pouco de engenheiro. Não, não é isso. Tem alguns físicos, muitos engenheiros para construir essas coisas todas, né? E, além disso, tem, por exemplo, tem gente que trabalha com economia, que vai trabalhar com dinheiro para saber como é que vai gerenciar o dinheiro que o CERN tem. Tem gente que vai trabalhar com a parte diplomática, porque todo mundo que vem para cá recebe uma carta, um estilo diplomático, que é para poder, eu brasileiro, por exemplo, não poderia morar aqui mais do que três meses. Então, tem que ter um status especial, tem que ter um acordo com a França, com a Suíça, com os outros países. Então, tem gente especializada, advogado especializado. Não tem vários nichos. Mas, é, bom, claro, o único problema é que quando você não está nesse ambiente da parte de pesquisa, a parte de pesquisa, vamos dizer assim, é mais flexível. Eles precisam de gente, então, vão aceitar gente do Brasil, vão aceitar gente de qualquer lugar, ou gente que é paga pelo Brasil, ou paga para outros, como os Estados Unidos, como é o meu caso, e tudo mais. Mas, quando você tenta arrumar um emprego aqui, aí o sistema é um pouco mais restritivo. Aí, normalmente, eles querem dar emprego para alguma pessoa dos países mesmos. Então, isso é um pouco mais limitante, vamos dizer assim. A gente tem uma dificuldade maior, mas é possível. Boa tarde, meu nome é André. Eu gostaria de saber como é a pesquisa de exploração espacial vinculada ao CERN, se tem algum projeto que vocês trabalham nesse segmento. Bom, tem todo um ramo da pesquisa, quer dizer, se eu entendi que você está falando entre exploração espacial e CERN, então, tem todo um ramo de pesquisa, por exemplo, detecção de partículas primeiro de raio cómico, que é interessante, mas aí tem projetos como, por exemplo, o Projeto OG, na Argentina, que é bastante interessante. Mas, tem outros projetos, por exemplo, que tentam, que visam detectar partículas fora da atmosfera. Então, por exemplo, existe um detetor chamado AMS, que foi desenvolvido, bom, parcialmente aqui, parcialmente em outros institutos, não sei onde, mas que foi testado aqui com feixe de partícula do acelerador, quando, antes que é calibrar o detetor, você usa feixe de partícula que você conhece, e depois ele foi enviado por satélite, né, por foguete, e está instalado na estação espacial. E ele tem detetores como o Atlas, detetor de traço, calorímetro e tudo mais, e ele tenta verificar o fluxo de partículas que está chegando ali. E, por exemplo, existem evidências, quer dizer, esse cara é um dos caras que está tentando buscar evidências, por exemplo, das partículas de matéria escura. Então, existe a atual matéria escura, a gente sabe que ela existe, deve existir uma partícula associada, então você quer associar, quer tentar descobrir partículas que estejam associadas a isso. Então, ele está lá, instalado na estação espacial, está rodando a 400 km de distância, né, em cima da nossa cabeça, e, bom, o centro de operação é aqui no CERN. Então, se eu tivesse que falar de exploração espacial e CERN, essa é a coisa que vem direto na cabeça. Obrigado, obrigado. Bom, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter, pelo horário aí, a gente vai ter que encerrar, né, Amadeu? Pronto, Denis, eu gostaria de agradecer, né, a possibilidade, a você, Denis, e a Daiane, pela participação, também, e dizer, novamente, que a gente está aqui, aberta a essas possibilidades, certo? Uma salva de palmas aqui para... Obrigada. A câmera está fixa aqui, certo? Mas tem um grupo do lado de cá que não está visível, certo? Que também está em... participou também, mas, como a câmera ficou fixa, é, eu tenho medo de... É, o pessoal, desculpe. Te desligar aqui, bota. Ah, o resto da galera aí. Tá bom. Bom, muito obrigado pela atenção de todos, né, e, como eu disse, se vocês tiverem, principalmente professores, que tiverem interesse em fazer um trabalho como esse, por favor, peguem um contato com o professor Amadeu e a gente pode tentar, ok? Muitíssimo obrigado, Zé, muitíssimo obrigado, Daiane, tenha um bom dia, uma boa semana de trabalho. Prazer. Até mais, então. Obrigada. Tchau. Vou pegar aqui a chave. Vamos lá, vamos lá, rapidinho. Ah, o que a gente faz? Enquanto sair aqui, é que... Bom, gente, é isso, agradeço a atenção de vocês e lembrando, lembrando, que assim, caso alguém queira, como ele falou, eu apresentei a visita virtual, certo? Mas, não é necessariamente, não é necessário que eu esteja presente pra que vocês façam isso, como ele falou, vocês podem ingressar dentro de uma instituição, organizar com eles, certo? E fazer essa visita virtual. A única coisa, deixa eu só falar assim, Abigail, eu já acabei aqui, viu, eu tô só falando porque eu tô com o microfone aqui, tá? Tá ficando, finalizou. A única coisa que a gente sugeriu, né, que nem era essa possibilidade, certo? Que ele fazia uma visita virtual, e a gente sugeriu, e eles acataram, que é óbvio, que é o seguinte, a gente faz uma palestra, quanto grande ou pequeno é o seu negócio, você tem a... tenham condições de ter noção do que que seja, e aí quando é em colégio, a gente geralmente faz uma semana antes, porque dá tempo dele pesquisar, dele perguntar a um professor, aí na outra semana a gente faz a visita virtual, porque isso é mais rentável, porque o aluno vai ter uma motivação pra ele, Porque senão ele vai chegar lá, o aluno vai ficar olhando pra ele, vai perguntar, não tem noção do que ele vai perguntar, então a gente faz uma semana antes, na outra semana a gente faz a visita virtual, mas de qualquer forma, não precisa da minha presença, e outra coisa, tem uma fanpage, física de partículas e FRN, que aí a gente coloca todas as informações lá, certo? Ei, brigadão aí, valeu aí, valeu aí, valeu aí,